Música Muito bem, estamos ao vivo aqui mais uma vez Deixa eu falar pra cá Tá começando o alcance do microfone aqui O alcance do microfone Deixa eu sentar um pouco mais pro lado Isso, que daí Fica mais o esquema A câmera um pouco mais pra cá Música Acho que ficou mais em foco Mais bodybuild Como é que tamo? Como é que tá o shape? Tudo bem pessoal, nessa live aqui eu vou compartilhar com vocês A criação do meu layout aqui Resolvi fazer em live porque eu ia fazer em off E eu não ia conseguir fazer live enquanto estivesse criando isso Então Eu vou aproveitar pra quem quiser ter alguma ideia também Eu não sou designer né Mas vou tentar criar alguma coisa aqui Só ver o negócio como é que tá aqui o O volume do microfone Tá subindo automaticamente Travar esse negócio aqui Pronto Quero que as aplicativas assumam o controle do Eu quero que fique em 70 e acabou Eu acho Alô, alô, testando, testando Alô, alô, alô Oi, 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 oi Alô Tô de boa Espero que ele fique estourado Qualquer microfone Se o volume aqui é muito alto Começa a ficar meio estouradão Só deixar em 70 Beleza Ele usa Pra mim fazer esse layout Eu peguei e tirei um print Dela No funcionamento da câmera Eu tinha testado esse layout aqui Que era o layout que tava na Layouts gratuitos Que tem ali no Próprio Streamlabs né E na Streamlabs Se você contrata o Prime Você tem acesso a um milhão de layouts prontos né Só que os layouts prontos O meu Streamlabs aqui Ele vem com muita coisa aqui dentro Deu uma organizada aqui Isso aqui acaba pesando um pouco Muita letra Muita escrita Muita coisa assim que eu posso fazer direto no Photoshop Deixar um player só Vai funcionar da mesma forma Vai ficar muito mais leve Do que eu ficar socando um monte de coisa aqui É Né na É texto Já não basta as coisas automáticas Que eu tenho que vincular Por exemplo Aparecer o último sub O último follow Follower ali né Então por causa disso Eu vou Isso aí Parada aqui Eita Meu Deus Vou apontar hoje Peguei as cores do meu personagem do canal É vermelho, preto e branco né Acho que eu tinha criado como Até tem um emojizinho dele ali É vermelho, preto e branco Criado na época Criado na época Mantive isso aqui como mascote do canal né O personagem Tem até o meu nome aqui ó O Will Feito dele tem um W Um V Dois L's nas pernas aqui Mais um W aqui Um personagem feito para ser mascote do canal mesmo né W aqui na Na viseira Criado com esse Manter As cores aí Como falei Eu não manjo nem design né Design Eu sempre estudei mais Pintura mesmo Acho que ele não está pegando Falando Alô, alô Testando Esse redutor de ruído aqui Está meio exagerado hein Agora eu não vou conseguir mexer Nos filtros aqui É beleza Fala aí Jonathan Beleza? Como é que está? Tranquilo? Estressado com esse negócio aqui Meio estressado Alô, alô Testando Alô, alô Redutor de ruído ali Está cortando muito O áudio aqui Durante a stream Eu não consigo editar o filtro Eita Complicado hein Complicado Mas não dá nada Enquanto vai assim mesmo Beleza? Tudo bem Então Bora fazer esse layout Aqui Essa é a parte chata De fazer live Você tem que configurar tudo Essas Paradas aí Quero mudar o meu nome Ali de cima Tirar ele aqui de cima Cara Cara Não sei o que eu Estou invocando com esse negócio aqui Pera Para cá Assim Acho que assim Fica melhor Mais de frente Para mim Invocado Para aí microfone Graças Tudo bem Estava muito baixo Eu não falo com a cabeça Tão baixa Assim Então Mais aqui O layout Foi preparado Para a câmera Do jeito que está Estaria Nessa Tela aqui Né Aqui encaixa certinho Parece o seguidor ali Mas nessa aqui Do Photoshop Já não está encaixando Então Eu vou Mudar Eu vou O áudio está cortando Pois é Cara Estou entendendo Por que Vou mudar Aqui agora Para ver Melhorou Sei lá Alô Alô Como é que está o áudio aí? Melhorou? Fala aí Jusuke Como é que está? Tudo tranquilo? Tudo nosso Nada deles Tá certo Tá beleza Qualquer coisa Vocês dão um feedback Para nós Porque sempre Vou estar olhando O chat Aqui Então eu tenho que fazer Vários layouts Eu tenho que fazer Para ficar aqui Esse já está Meio pronto Mas eu vou tirar Aquele lençório Exato ali de cima Para esse lado Esse aqui também Para Em cima também Eu vou criar um layout Aqui para Quando for conversar Com o chat Aparecer o chat Aqui do lado Aqui já está ativo Se você digitar Alguma coisa Vai aparecer Nessa Lateral Aqui Acredito que Deve estar saindo Tudo ali É Tem que criar uma imagem Tipo para quando eu Ah já volto Ou para quando for Começar a live Também Tipo já vai começar Vou ver se eu crio Tudo que está aí hoje Ah foi mal Deixa eu voltar lá Manda lá de novo Quanto Esperar você mandar agora Mas é para estar Funcionando Olha lá Apareceu lá Aqui também Ó Apareceu ali Engraçado que eu ativei Ali as As insígnias Mas ele vai Sumindo Será Teoricamente era para Aparecer o chat Inteiro Nada a ver Ficar o espaço Inteiro ali Daí vai Vai sumindo As minhas Olha a configuração Aqui como é que está Tempo Tempo Sempre mostrar mensagem O número máximo Minha 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 Tais Aqui Dá umas 30 Então Andem para ver Então ok Vamos ver Test 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 2 Eu acho que eu posso Deixar tipo Ficar mais tempo A mensagem Tipo Não sei se ele vai subir O meu chat Para quem tem um chat Que tem um fluxo gigantesco De mensagem Beleza Agora o meu chat Não é Quando eu tiver aí Uns 15 mil pessoas Me assistindo Tudo bem Mas aí Mas já não sumiu Acho que ele já Um Um Dois Três Quatro Aí Cinco Vou Hello Lá Tá Thor Please Bilhanteces No mundo Dos layouts Agora sim Acho que agora Ele vai mostrar Pelo número De mensagens No caso Coloquei aqui 30 mensagens Menos Umas Tá O link Tá de boa Peraí Mas aqui Eu ainda Eu vou manter O layout Por exemplo Tá aparecendo Aqui embaixo Vou ter que Ajustar Aqui o tamanho Da A câmera Ó Câmera Aqui Vou falar Muito baixo Tem maneira De baixar O volume Da voz Quando eu tô Falando Quando eu tô Fazendo Alguma coisa Vou ativar Essa imagem Pra mim Ver A câmera A câmera A câmera Não compensa Deixar Muito Wide Porque Não tem Nada Aqui Dos lados Então Tem uma Fechada Nela É O layout Vem mais Pra widescreen Então Pra mim Não compensa Tá mais ou menos Aqui mesmo Aí vou mudar Bora aqui É Talvez assim Daqui Do lado Eu posso Colocar Tipo Interesse Do YouTube Sei lá Coisas Aqui Fica mais Interessante Por enquanto Tá bom Deixa eu Voltar Aqui Na Live De pintura Quero tirar Meu nome De cima E colocar Talvez Nome Nomear Esses grupos Aqui Que você O nome Do negócio Coldura Da câmera Aqui Fase de texto Beleza No nome Sale Aqui Para baixo Sale Aqui Fica mais interessante Assim Falta usando mais Ou posso Por aqui Embaixo Mesmo Para colocar Aqui De Vamos virar Aqui Isso Aqui Eu vou flipar De vertical Ou Ok Bem A letra A escrita Aqui Eu ainda quero trocar essa fonte aqui Eu achei que O texto aqui Vamos mudar pra Essa aqui Ficou mais interessante Layout um pouco mais Moderno, tem que ser uma fonte Mais Esse estilo aqui é uma fonte mais quadrada Isso aqui Acho que aqui fica bacana Consolas Tem sola Esse aqui meio digital Também é interessante Meio low poly Assim né Bacana Aqui ó Também uma fonte interessante Meio que combina com Não vou fazer live de game né Pode ser uma parada sim Faz sentido Pois é Não cansa nem deixar essa fonte aqui Só isso aqui ó Essa é boa Também interessante É um estilo de fonte Estilo de fonte de programação né Fonte de Texto de programação Mas isso aqui também Lembra um pouco o estilo de fonte Muito mais Fala hein Eu ainda acho que eu vou colocar essa dali Quero o nome Uma outra Uma outra Essa aqui Fixed É isso aqui É interessante Principalmente pra gameplay né Também Vou deixar ali Isso Aqui no novo escrito Podia ser essa Ou podia ser aquela Anterior Aqui ó Deixar padrão Acho que fica tranquilo No novo seguidor Também Vamos ajustar aqui Beleza Agora Essa questão aqui Será que eu deixo A parte do nome aqui Centralizado Ou deixo no Está centralizado Por enquanto Está tudo limpo Aqui Vamos trocar Esse layout Aqui ó Salvar Só com o PNG Uma pasta Para layout Layout Aí vamos Layout 01A Layout 01A Criado Com sucesso E Aqui A live De gameplay Fala reciclando Não está Reciclando Muito Só no enciclo Falando em ciclo Como é que nós estamos Está ficando Esse peitoral Meu amigo Vai dizer Que não está Ficando Bruto Ó Bodybuild Eis que surge No mundo Mais um Bodybuild Alegria Para o mundo Surgiu Um Bodybuild Muito Bem Bruto Bruto Demais Quando fiz Treino de peito Não transmiti No Instagram Fiquei com Live Antes Beleza Deixa eu Aqui Layout 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 Vira Essa imagem Trar Layout Out 01 Feito Ó Agora temos Layout Novo Aqui A projeção De saída A projeção De saída Esse filtro Meu está Esquisito Esse filtro Está Esquisito Está com Uma redução De ruído Muito Forte Não Estava Assim Olhava Se foi Alterada Essa porcaria Vou deixar Deixar Assim Volume Mais alto Aí acho que assim vai ficar melhor Alô 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 Deixar assim por enquanto Não captou a moto que passou Beleza Tranquilo 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 Beleza Agora Agora que a gente já fez o layout 1 Vamos tirar um print Aqui Para fazer o layout 2 Layout da live de pintura Que é o que vocês vão ver agora Então esse layout Fica aqui no canto Vou tirar um print Aqui Novo Vou tentar Pegar o máximo Do formato possível Eu botei Quando eu clico O botão direito Sem querer Para você que está pensando Em fazer live na Twitch Interessante Ter um layout Diferenciado Copiar Colar aqui Mais ou menos isso Aqui eu vou deletar Não estou usando mais Grupo conteúdo Grupo conteúdo Ah não Pera lá Volta Ah é Um negócio Que eu ia fazer Por isso que é bom Dar uma revisada Moldura da câmera Quero ver como é que fica Se eu fizer um Hum Não sei se vale a pena fazer Mas Acho que eu vou deixar Fala aí Já Fernanda Como é que está Beleza minha E o Ark Como está o nosso Ark O Crark Estão viciados Em Ark Que tal Dar uma olhada Aqui Estou criando um layout Para minhas Câmeras E subs E tudo mais E inscritos É Seguidores Deixa eu ver Fazer o B Fazer o B Fazer uma comparação Aqui Ok Fui o layout Procurar Pegar o B Na verdade é o A A A Abre Feito Ué Ah mas também né Meu amigo Também né Talvez com o Negócio desligado Salvar Formato PNG Layouts Ok 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 Vê como esse aqui é mais chatinho Vocês acham que é fácil fazer layout Para esse negócio Por isso que o pessoal pega pronto Bem mais fácil Pega ali Lembrando pessoal que eu estou criando Porque vai ficar mais leve Eu vou tirar Bastante coisas Tentar deixar mais leve Por causa do Stream Labs Eu não quero deixar muitos elementos de texto Tudo montados ali na mesma tela Se você tem um computador Que não é tão bom né Você Faz stream jogando no computador E daí você O Stream Lab já é mais pesado Você enche A tela de elementos Para ficar Carregando ao mesmo tempo É Vai ficar cada vez mais pesado né Então se você conseguir Simplificar Melhor Já ganha uns FPS aí Vou baixar meu retorno aqui Que está muito alto Vamos substituir aqui Feito Agora a questão é Será que eu deixo esse Com esses Bordinhas brancas aí Esse efeito Não sei Não sei E aí E aí E aí E aí E aí Esse projetor de saída aqui também fica pesadinho, né? O projetorzinho de saída ali fica pesado. Acho que se for um lance sutil, acho que fica bom, hein? Vale a pena deixar. Outra coisa que eu podia fazer, jogar um screen aqui. E dar um efeitozinho de luz. Não sei se vai ficar bom, mas... Acho que não, sei lá. Sei lá, né? Aqui, meu amigo. Vou deixar. Aqui. 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 Cadê a moldura? Mais fácil. Tá sofrendo ali. Tá sofrendo ali. Tá sofrendo ali. Bem 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 bem. Muito bem. Deixa eu ver. Vale mais a pena fazer um efeito realmente como se estivesse aceso. Aí sim. Mas falar a verdade, isso aqui não pode ter efeito screen. Tem que ser normal. E lá na hora não vai ter efeito screen nenhum, né? Fica como se fosse uma paradinha de luz ali. Acho que vai ficar mais interessante Vou acertar tudo nesse aqui primeiro Porque quando eu mudar Quando eu fizer para os outros Eu só vou multiplicar Não vou ficar mexendo de novo Só vou mudar a posição E fechar o pacote Espelhar no caso Quando for necessário Beleza A base do texto A base do texto A base do texto É que nós usa o hardlight para tudo A base do texto E agora? Vou deixar esse texto aqui É Fazer mais um teste Dá um save aqui agora de novo PNG Já é o terceiro teste Vocês estão achando que é fácil? B Salvar Ok Vamos substituir aqui de novo Procurar Beleza Eu acho que vou deixar assim Uma parada bem limpa Né? Tá bom que não esconde detalhes De nada Uma coisa que eu quero colocar Vou colocar o layout do meu patrocinador Aqui Mas esse não vai na tela de game Vai só na tela de pintura Beleza O artística Ok Então tá O primeiro logo Tá Tá de boa Deletar isso aqui Deixar Estam Estam Muito bem Vamos fazer agora a versão aqui Do De pintura É esse aqui Nesse aqui Eu vou ter que flipar ele Né? Vou pegar isso aqui Vou duplicar Vou dar um V aqui Flipar 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 Horizontal Não Vou ter que flipar 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 aqui Vamos flipar O nome tá beleza A moldura Vou ter que flipar também Ok Mudura da câmera Flip horizontal Flip Vamos reorganizar aqui Olha que bonito que eu fiquei nessa Nessa foto Mudura 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 Essa moldura Eu vou ter que ficar mais ou menos aqui Vou ter que dar uma mexidinha na câmera Dá aquela mexidinha básica Texto base também Deixar aqui em cima Tranquilo Acho que vai ficar mais ou menos aqui Vai ficar beleza Tirar isso aqui Então vai ser mais ou menos isso né Ah e a falta de ajeitar o nome Parar aqui do nome Colocar aqui certinho Bonitinho Vamos ajustar aqui também O nome em si Beleza Daí Neste aqui Tive um pesadelo hoje Foi pesado Cara Você sonhou com o que? Com um elefante Sonhou com a baleia Vamos dosar o tom do vermelho Muitas vezes a situação é tão grande Que fica elegível O que está escrito É Cara Você está falando aqui No meu Esse da minha tela aqui Por exemplo O bicuso ali É só diminuir A saturação do texto Aqui ele tem aqui O último Último follow Aqui ó Eu tenho o tom do vermelho Posso deixar o vermelho Menos saturado Foi aí que você estava trabalhando Nossa Aí Pensei que você Tinha sonhado Que você estava Tinha virado um elefante Será que mais assim? Usar fonte vermelha É um negócio que é impossível de ler Cara Depende muito né Depende muito o contexto Se você monta um contexto Que a fonte vermelha Fica ruim de ler A melhor coisa É trocar a cor Ou você faz uma borda Faz alguma coisa ali Junto né Pra Tipo é como que fica aqui Na tela do celular Tipo é Curtar O que está dando para ouvir a musiquinha? O que está dando para ouvir a musiquinha? Na tela do celular vai ficar bem difícil ler mesmo. O que eu podia fazer era testar por um... Opa! Posso pôr uma cor complementar aqui de repente. Deixa eu ver. Isso também tem a ver com a frequência do vermelho, né? O vermelho é uma cor que tem a frequência mais baixa, sei lá. A frequência do celular vai ficar bem difícil. 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 É, deixar uma cor chapada embaixo da fonte... Acho complicado ficar muito seco, né? Eu prefiro deixar transparente. É que querendo ou não, o console aqui da câmera, o nome ali vai atrapalhar alguma coisa. Aí é... É lógico, né? Então a ideia é tentar deixar de um jeito que atrapalhe o mínimo possível. Mas dando para ler ali... Só que não adianta. Para quem vê no celular vai ficar mais pequeno, né? Não tem como deixar gigante ali só para o pessoal que está vendo o celular ver. Porque vai cobrir muita tela do jogo, né? Não tem jeito. Mas mudando a cor da letra já ficou melhor. Já dá para ler melhor. Ficou mais tranquilo. Eliminar umas paradas aqui. Fizemos uma limpada na cena aqui porque estava muito... Fizemos uma limpada na cena aqui porque estava muito... Está louco, meu negócio veio muito cheio de coisa. O alert box aqui eu vou ter que mexer, vou colocar aqui embaixo. E o sound alert, isso aqui... Vai ficar no cantinho aqui mesmo. Não precisa mais disso. Não precisa mais disso. Então tá. Foi o layout. As letrinhas ali em cima. O alert box vai ficar nessa ordem aqui. Eu também posso por aqui. É... Beleza. As outras paradas aqui, essas outras cenas eu vou deletar. Vai ser mais fácil duplicar esse daqui. Aqui. Olha o que eu estou fazendo aqui ó. Vou duplicar essa cena. Né. Eu vou colocar a câmera em outras posições. Eu quero... Na live de pintura eu uso aqui ó. Porque aqui não cobre nada do Photoshop. Vou pegar essa cena aqui que já está tudo certinho. Vou duplicar ela. Live de pintura. Pintura A. Eixar ela aqui. Aí eu só vou substituir esse layout aqui ó. Colocar uma nova imagem. Coloca. Calma fi. Tirar aqui de volta. Ele já está aqui no lugar certo. Belezinha. Deixa eu salvar isso aqui. Então esse layout vai para lá. Lembrar de salvar em PNG sempre né. Porque senão não dá transparência. Isso aqui vai ser o layout B. Ou. Agora eu venho aqui. Na pintura A. Eu vou. Tirar isso daqui. Deixa eu só deixar ela invisível. Vou adicionar a fonte de. Uma imagem. Adicionar fonte. Adicionar uma nova fonte. B. Feito. Então é isso. Agora o que eu vou fazer é. Pegar a minha câmera. Mover aqui para dentro. Eu vou criar um projetor de saída aqui. Para eu ajustar os mínimos detalhes. Projetor de saída. Até que ficou certo. Acho que está certinho. Ficou. Ficou fácil ali. Então é isso. Eu vou repetir. Para todas as posições de câmera. Que eu precisar. Como eu vou fazer live de gameplay. É. Eu tenho que ajustar também um. Cada jogo. Às vezes tem um layout. Que a câmera fica melhor. Às vezes a câmera fica melhor no meio. Às vezes fica melhor em cima. Às vezes fica melhor embaixo. Então. Você nunca sabe o que que vai cobrir. Do jogo. Às vezes o mapa do jogo. Fica bem no lugar ali. Onde a câmera está. Então. Eu já. Vou montar um layout. Para cada canto. Vai ficar melhor. Né. Só que aqui. Eu esqueci. Do logo do Artística. Eu cliquei mais cinquenta vezes. Em cima do negócio. Vamos ver. O Artística. Vai ficar assim. Eu acho que. Vou colocar um efeito. aqui nesse layer. Vamos rasterizar o layer. Vamos rasterizar o layer. Porque. Não filho. Eu não quero. Aí. Beleza. Agora. Vou colocar um efeito aqui. de Outer Glow. Esse Outer Glow. Glow. Aqui. Glow. Sei lá. Ele vai. também. Dá para usar esse Outer Glow. Ou também. Ficaria interessante. Usar de repente. Isso aqui ó. Só que dá um relevinho. Fica bacana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falando em mostrar o nome do pessoal, eu tenho que puxar aqui o nome do pessoal para cá. Aí, tinha ficado flutuando ali o negócio. É, ó, dependendo do que fica ali atrás, sempre vai ficar meio esquisito para ler, né? Acho que eu vou colocar um other glow aqui também. É branco mesmo. Tchau, tchau. É, acho que assim fica... fica melhor. Para logo assim, né? A parte ali do loja... Loja de materiais ali nem aparece praticamente. E aí... E aí... E aí... Muito bem. Não sei se eu deixo aqui do lado. Se bem que o pé dos layers ali... Normalmente eu vou fazer live fazendo no Photoshop, né? Então... Vai ficar mais show. É... É... Isso aí, ó... Vamos salvar aqui de novo. Salvar... PNG... Layout... 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 Layout B... Underline A... Já é a segunda versão do mesmo, né? Vamos substituir... Ué? Espera aí. Ah, não. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E aqui... Tá certo. Tá certo. Eu vou substituir esse daqui... Pelo B. Aí... Aí... Agora o Artística tá aí. Chole bola, meus amigos! E assim a gente vai ajeitando as paradinhas. Assim o bagulho vai ficando bom. Então... Já temos a transição aqui... Pra cá... E essa velha aqui... É... Acho que é isso aí. Um abraço. Tá. Agora temos a nossa tela aqui. Só isso aqui que tem que ficar. Beleza. Vamos para a próxima. Preciso desse layout aqui. Uma gameplay quando eu precisar ficar com a câmera pra cá. Aí tem essa de baixo... E essa de cima. Beleza. Eu acho que pra essa aqui... Eu acho que pra essa aqui... Eu acho que pra essa aqui é só duplicar isso daqui. Vou fazer aqui... Duplicar... Vou fazer aqui... Game... Play... 01 aqui... Feito... E daí eu vou pegar... Layout... Camera... Subs... E simplesmente mover eles pra cima. Não vai ter necessidade de refazer né... O layout... É só mover ele. Aqui tá o alert box... qui... O box... gleich 2 aqui. Como que vai ficar bonito? De novo... 耳 policiais... Aqui é só meu mouse... O foco vai ficar... Vou dar uma artística aqui. Fico aqui no pezinho. Vou aqui do lado. Vou deixar aqui. Ficou certinho. A única coisa que... Essa câmera aqui tem que ser flipada, né? Vamos usar um flip aqui. Transform flip horizontal. Show. E nessa daqui também. Flip horizontal. Aí. Ficar olhando direção à tela, né? Faz muito sentido estar fazendo uma coisa do lado direito ali e você ficar olhando pra lá. Aí nessa daqui eu já olho pra cá, em vez de ficar olhando pra cá, né? E essa cena aqui eu já posso deletar. Ok. Muito obrigado. Vamos voltar pra cá. Então. Live de pintura. Gameplay 1. Gameplay 2. Agora eu preciso de uma aqui. Essa também é só baixar. Né? Pegar essa daqui. Duplicarei. cena de gameplay 0.2. Feito. Go de bola. E agora vamos pegar aqui. Selecionar o webcam. Wheel layout. E subs. Vamos descer. Que eu vou ter que editar o transforming. Seguinte. Posição. Go. Acho que é assim. Beleza. Beleza. Gameplay 0.2. De boa. Aqui também vai pra fita. Falou. Um abraço. Muito obrigado. Então. Fechou aqui. Aqui que vai ter que dar uma mudança. Quando for fazer essa aqui. Por exemplo. Essa daqui vai ficar lá em cima. Vou ter que jogar uns inscritos aqui pra baixo. Então vou ter que voltar aqui pro Photoshop. O Photoshop. Fala aí, Otemar. Como é que tá? Beleza minha? Eu preferi o direito ficar melhor. Cara, eu acho que depende do jogo. Tipo jogo de plataforma. Se você for jogar um jogo tipo Mario, por exemplo. Tem muitos elementos que ficam nesse canto aqui de baixo. Né? O cantinho direito ali. Então. Às vezes é melhor jogar a câmera pra cima. Porque no céu não tem muita coisa. Se você deixar ele no meio também. Já um jogo de primeira pessoa. Eu acho que dependendo do jogo. Fica melhor colocar no meio. Na lateral, né? Porque em cima às vezes tem coisa. Embaixo também tem coisa. Jogo de gerenciamento de recursos também. Tipo o Jurassic World, né? Que tem os menus em cima. E tem menu embaixo. Então. Às vezes o lugar que vai ficar melhor. Não tem que escolher bem. O logo do Artística. Eu vou colocar só nas lives de desenho, né? Então. Por isso que só tem nesse layout aqui, ó. Falando nisso. Tá certo. Ah não. Mas aquele que eu ergui. Vai ficar o logo do Artística no meio, né? Verdade. Eu tenho que tirar isso daí. Não vai dar pra usar o mesmo. Ah não. Mas eu já tenho aqui. Ufa. Ainda bem. Ainda bem que eu não deletei. Porque é só eu trocar aqui, ó. Deixa eu cancelar. Porque eu tenho que criar um outro. Vou adicionar uma nova fonte. Adicionar. Layout B. Layout C. Ok. Vamos pegar esse B aqui. Abrimos. Ok. Layout C vem pra cá. Layout B. Vai embora. Aí agora. Ué. Ah é verdade. Eu tenho que jogar ele lá pra cima. Fechou? Fechou? E sim, né? Fechou? Deixa eu minimizar aqui. O Photoshop fica mais limpo. Então tá. Esse de pintura. Tem o Artística no canto. Gameplay. Não tem. Esse aqui também não tem. Aí esse aqui. Certinho ali embaixo. E agora esse lá de cima. Beleuza. Como o tamanho da câmera já tá certo. Vou tirar um print aqui. Da minha tela mesmo. Vou jogar aqui. Então beleza. Eu tenho duas molduras. Essa aqui tá invertida. Essa daqui. Essa que eu vou ter que trabalhar. Criar mais uma cópia aqui. Nessa daqui o Artística não vai ficar também. Então eu posso tirar o Artística daqui. Beleza. O que que eu preciso fazer aqui? Isso aqui vai ficar mais ou menos aqui mesmo. A moldura com o nome vai pra cima. Vamos puxar aqui pra baixo. Aí só vai ficar mais aqui pra baixo. Beleza. Acho que tá tudo certo. Dá pra mandar pra lá. Salvar. Layouts. Formato PNG. Quero um layout C. Colocar layout D pra não girar. Já fiz um C ali né. Só que eu vou duplicar isso aqui. Que essa cena aqui já tá mais certa. Então isso tá tudo posicionado. Tá tudo posicionado. Tudo posicionado. E. Com essa cena aqui. Vamos duplicar ela. Duplicar. 0. 0. Ok. Vamos substituir isso aqui. Vamos adicionar uma nova fonte. Imagem. Adicionar. Will layout. Layout. 04. Procurar. Colocar aqui. Pá. Pabuf. Layout 1. Some daqui. A câmera zita. Sobe lá pra cima. Foi certinho será? Foi hein. Esse layout laranja e azul. Não. É bem bonito. Só que ele não combina. Com. Com. O meu canal né. Mas é bem bacana. Como você falou né. Meio high tech. Esse aqui. Ficaria. Ficaria legal com jogo tipo. Crises assim né. Ficar interessante. Só que ele é muito específico né. Pô. Pra eu usar em live de desenho. Por exemplo. Não tem nada a ver. Ficar meio. A gameplay da ilha. Ficar bacana né. É. Dependendo né. Do tema do jogo. Ficar legal né. Mas eu tô tentando fazer um tema. Que tenha mais a ver com o meu canal. Porque como eu vou jogar muita coisa. Eu não vou poder colocar um layout. Pra cada jogo né. Então eu vou fazer um layout fixo. Bem simplificado né. É. Porque também é um layout. Que cobre muita coisa. Fica. Complicado né. Tem gente que streama só um jogo. Tipo. Eu vi uns layouts ali. Pra quem faz stream de Minecraft. Bem bacana. Tipo assim. Com as mesmas fontes. Os mesmos. As mesmas boxes ali. Show de bola. Pra quem faz Minecraft. Mas aí o cara vai jogar outra coisa. E já. Já não encaixa legal né. Já fica meio esquisito. Então eu prefiro fazer um layout. Que tenha a ver com o canal. Que tenha a ver com. O Will Body Build. Fica mais no esquema. Agora tem que puxar os subs aqui pra cima também. Virando aqui. Isso aqui eu vou. Beleza. O negócio é colocar um Arnold no meio da tela. E quem reclamar. Toma ban. Nem precisa Arnold né. Tem eu. Pra que melhor que eu. Olha como é que tá esses double biceps aí meu. Olha só. Olha esse peitoral do Goku aqui. Esse é o peitoral do Goku meu amigo. Olha tá definindo até veia já no peito. Sem bomba hein. Sem bomba. Olha só. Tô ficando bruto meu amigo. Cada vez mais bruto. Cada vez mais bruto pra acabar. Muito bem. Então. Os layouts aparentemente. Eu acho que eu vou usar desse jeito. Eu tô pensando. Em fazer um layout com a câmera em cima. Aqui na parte direita também. Porque vai que tem algum jogo né. Vamos fazer. Já que estamos com a mão na massa aqui né. Só pegar isso aqui. Tem esse layout aqui. Pego ele. Duplico. Eu faço assim ó. Pego o nome. Visto. Sobe pra cá. Bonitinho. Pega aqui. Pá. Fá sim. Fá sim. Encaixou tudo ali. Beleza. Salvar. Playouts. Formato PNG. Playout. E. Ok. Vou pegar uma cena que já esteja desse lado aqui. Duplicar essa. Fazer a 04. Sempre tem um game. Pois é né. Vai que tem aquele game. Que tem tipo. Alguma coisa ali. Que tem que deixar ali em cima. Então. Melhor que. Que sobre cena que falte né. Duplicar. Perfeito. Agora é só adicionar aqui mais uma fonte. Imagem. Eu tenho que sempre adicionar nova fonte. Porque quando você cria uma fonte. E você substitui a imagem dela. Pelo que eu vi ali. Ela troca em todas as fontes. Eu acho. Então. Tipo. Se aquela mesma fonte. Está em. É igual a webcam. A webcam. Se eu. Colocar um filtro nela. Numa cena. Como ela é o mesmo elemento. Que nas outras cenas. Ela vai. Receber o filtro em todos né. Desenvolver os braços. Viscularizar. Só com treino. Vascularizados. É. Só com treino. Treino e dieta né. Já que. Eu não tenho muita veia. Está começando a aparecer. Essa veiazinha aqui ó. Mas ó. Agora. Está começando. A querer marcar. A linha de visão do tríceps. Com o braquial. Essa parte aqui. É muito difícil. De definir. Divisão aqui do. Do ombro. A própria questão. De dar uma fibrada. No. No peitoral. Tem que perder gordura. Eu tinha feito. Um booking né. Viscularizado. Foi tenso. Tamanho do ombro do pai. Eu que estou treinando o ombro brutalmente. Melhorei bastante. Meu ombro. Nesses últimos tempos. Quer dizer. Porque eu tinha muito pouco. Treinava muito pouco né. E. Aí eu cheguei. 95. 96 quilos. Eu estava com. 94 centímetros de cintura. Da linha de umbigo aqui. Mexendo na. Medindo na linha. Logo abaixo do umbigo. A parte que tem mais volume né. Na. Na. Na barriga aqui. É como se fosse a medida da barriga mesmo né. Não. A cintura. A cintura é logo na. No fim das costelas né. É. Aí agora. Eu estou com 77 quilos. E eu estou com. 75 de cintura. Então eu perdi. 19 centímetros de. Linha de barriga. Para vocês terem uma ideia. E isso em um ano né. Fazendo. Só que claro. Daria para perder muito mais rápido. Mas eu quis fazer lentamente. Para não perder. Tanta massa muscular. Se possível. Ganhar massa muscular. Durante o processo. Porque não adianta nada. Você fazer um bulking. Ganhar massa muscular e gordura. Aí você vai perder a gordura. Perde toda a massa muscular. Que você ganhou né. Daí. Daí é. É jogar. Tempo fora né. E. Essas as estratégias que eu usei meu amigo. Estratégia não né. Estratégia em si foi o tempo. Fazer com calma. Para não. Não jogar massa muscular fora. Agora. E aí, agora aqui a câmera eu vou ter que ajustar no transformezinho ali, editar e transforme. Só que eu quero secar mais ainda, eu quero ficar bem, bem seco. Vou tentar ficar fibrado mesmo. Assim ficar mais fibrado e vascularizado. Definir quadríceps. BF muito baixo pode afetar a saúde? Cara, o BF é nível de competição sim, mas o meu BF não está nesse nível. O meu quadríceps está só marcando assim. Na parte de cima não tem muita gordura, pode ver que a pele aqui está bem fina, mas eu tenho tendência a acumular gordura nas pernas. Talvez eu tenha, eu vi o Caio Butura falando sobre isso, às vezes a questão do estrogênio, a influência do estrogênio no acúmulo de gordura faz com que eu acumule gordura mais na região das coxas, assim, né? É, coxa, glúteo. Eu tenho essa mesma tendência, assim. O lugar que eu mais acumulo é coxa e glúteo. Então deve ser influência do estrogênio, né? No acúmulo de gordura, né? Tem gente que acumula gordura só na barriga. Então depende a distribuição da gordura que você tem no corpo, né? É uma vantagem quando você vai fazer bulking, né? Porque é duro com o cara que acumula muita gordura no abdômen. Quando você vai fazer um bulking, você vai ganhar gordura, fica decimétrico, né? Quanto sentido? Cara, agora eu tô com 41,5 e 42. Perdi bastante braço nesse cutting, ó. A gordura do braço foi embora. Tá? Só o papel aqui, ó. Aqui ainda tem um pouco de gordura, né? Nessa parte aqui tá... A pele tá mais grossa. Nesse nível que tá aqui é uns 41,5 e 42. Dependendo quanto carbo eu como e quanto treino o braço, ele dá uma aumentada, assim, no intervalo de uma semana. O carboidrato faz... Quando você sai com a gordura baixa, você carbar, dependendo de treinar, você consegue dar uma diferença de um centímetro ali, né? No braço, assim, em termos de uma semana. Tem dois tríceps. Não, tem um só. Mas o tríceps tá marcando bem também, ó. Eu acho bem bacana, porque a gente consegue ver na gente os músculos que a gente estuda, né? Não é uma questão de ficar, tipo assim, se mostrando, mas é... É bacana. Eu fico estudando anatomia no espelho lá. Eu sei qual músculo que vai aparecer ali, né? Então eu fico esperando... Esperando a dieta fazer efeito pra... Pra ver o músculo ali. É bem bacana. Quando eu fiz o bulking, eu tinha chegado em 45. De braço, né? Na linha de bíceps, medindo aqui. Mas daí, com o cutting... Vai baixando, baixando. Querendo ou não, um pouco a gordura, né? Não tem jeito. Minha perna no... Quando eu tava no ápice do bulking, tinha chegado a 60 e... 67, mais ou menos. Da coxa, né? Daí... Comecei a fazer... Agora eu tô com 61. Perdi 6 centímetros de... De coxa. O bagulho é cabuloso. É pra se mostrar mesmo. Treinar pra caraca. Não, é que... Eu acho que se você ficar se achando muito, você acaba passando uma imagem ruim. Pra quem não treina, né? É... Tipo assim... Você queima o filme de quem treina, de uma forma geral, assim. Ficar se achando demais. O pessoal vai pensar que quem treina é arrogante, né? E não é essa a ideia que eu quero passar, pelo menos. Não me acho melhor que ninguém porque eu treino. Porque eu tenho... Tipo assim... Eu treino porque eu quero. Ninguém me obrigou, né? Eu mereço um prêmio por isso. Ó, parabéns William. Você treina, você é melhor que os outros humanos que não treinam. Então eu não quero passar essa ideia. Eu acho que... Isso aí é besteira, né? Mas ao mesmo tempo eu quero mostrar... É... Justamente... As estratégias que eu usei pra chegar no que eu tô agora. Eu quero tentar conseguir um shape mais a nível de competição. Assim, um pouco mais próximo. Não um shape pra subir num palco, mas um shape mais próximo. E... Quero mostrar, ó... Eu usei essa estratégia. Eu treinei só em casa durante três anos. Então os resultados que eu tenho hoje são exclusivos do meu treino em casa. Entende? Então não é porque eu... A influência do tempo que eu treinava academia. Tipo isso aí eu teria perdido tudo já. Eu já tô no terceiro ano treinando em casa. É... Eu fiz uma... Tesses com divisões também. Hoje eu tô treinando duas vezes por semana. Já faz algum tempo. E eu vou me manter com esse treino duas vezes por semana. Pra ver o quanto eu consigo manter. O quanto eu consigo secar com esse treino. É... E o quanto eu consigo ganhar depois numa possível fase aí de ganho, né? Eu vou tentar fazer uma fase pra tentar aumentar de novo. E vou testar pra ver o quanto que eu consigo ganhar. De massa muscular, né? É... Usando essa divisão. Porque é uma divisão muito louca. Se você for falar pra alguns caras. Ah, eu treino duas vezes por semana. O cara vai falar... Ah, você é louco, né? Tem que treinar cinco vezes por semana. Tem que treinar seis vezes por semana. Né? Tipo... Então são estratégias diferentes. Eu não tenho medo de fazer teste. Se eu ver que tá dando errado, eu mudo. Agora tem gente que aprende de um jeito. E segue aquele jeito pro resto da vida. E prega aquilo como lei total. Ou do mesmo jeito que no desenho. Eu sempre tô fazendo teste. Tentando evoluir. Porque o que que é o ideal? Pra quem não vai competir. Você não vive de fisiculturismo. Você trabalha. Você tem família. Você tem hobbies, né? Você gosta de jogar. Você gosta de assistir. O que que é melhor? Uma estratégia que toma menos tempo? Ou uma estratégia que toma mais tempo? Né? Então... Pra mim é lógico. Quanto menos tempo eu precisar dedicar na musculação. Pra ter o melhor shape possível. E eu poder passar mais tempo com a minha esposa. Passar mais tempo fazendo as coisas que eu gosto. Dedicando tempo pra coisas que eu acho mais importante. Eu vou fazer isso. Né? Então se eu puder apresentar pras pessoas. Ó. Eu tô usando uma estratégia. Treino duas vezes por semana a musculação. Claro que o cardio. Eu faço cardio todos os outros dias. Então eu treino os outros dias. Mas não musculação. Né? É... Mas eu faço cardio enquanto eu tô trabalhando. Então eu pego aqui... Eu pego um controlezinho ali. Que dá pra mexer no computador. Pelo controle sem fio. Põe o jump aqui. Fico fazendo corrida estacionária. Fico fazendo thumbnail pra colocar no YouTube. Fico jogando os vídeos da Twitch pro YouTube. É... Tiro nota. Quando precisa tirar nota. Tudo isso enquanto eu faço cardio. Então eu faço uma hora. Uma hora e pouca de cardio enquanto eu trabalho. Então é isso que eu quero mostrar. Ó. Eu consegui otimizar. Consegui esses resultados fazendo dessa forma. Né? Porque tem muita gente que não se arrisca. Às vezes a treinar. Porque a pessoa pensa. Ah. Eu tenho que dedicar a minha vida inteira. Eu vou ter que... Sei lá. Né? Mudar demais o meu... A minha rotina. Então sempre tem um jeito de você conjugar as duas coisas. Claro que se eu fosse competir. Se fosse viver de fisiculturismo. Eu poderia fazer diferente. Mas eu não quero. Não vou viver disso. Né? É... Eu quero ser o desenhista. Ilustrador. Que treina. Então treina meu hobby. Mas eu quero mostrar pras pessoas que também tipo desenham de repente. O cara tem a vida corrida. O cara quer treinar para ter um shape ali. Né? Então qual que é uma estratégia que ele não vai precisar dedicar o resto da vida para treinar para ter um shape. Né? Ó. Usa. Siga essa estratégia aqui que para mim funcionou. Né? Você pode testar aí para você. Pode treinar duas vezes por semana. E talvez ter os mesmos resultados. Né? Vou ver o que vocês estão produzindo aqui. É... É... Como se não se assou enquanto andava. Não. Mas é tenso. Sessenta e... A perna a partir de sessenta e pouco já começa a ficar meio... Começa a dar um atrito né? Né? Quando o ano é tenso. Você é melhor que os humanos que eu não treino. Mas para mim, ao meu ver, a disciplina é uma obrigação do ser humano. Não é um... Algo que torna melhor. Entendeu? A gente tem obrigação de ser disciplinado. Não é disciplinado quem não quer. Mas a disciplina serve para todos né? Mas eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Meus horários eu quero melhorar. Sempre tem coisa que dá para a gente melhorar em termos de disciplina né? As pessoas tem medo de entrar na academia e ficar grande demais. Pois é. Para a gente chegar em quarenta de braço já tem que ser matar. Quase dá louco. Só que eu acho que o principal problema. Para quem... Para quem é natural é treinar demais. Eu vi o Fred do canal Treino Pesado lá. Não sei se vocês já assistiram. Ele sempre comenta isso e eu acho que é verdade. Tipo... Por mim assim né? É... Você precisa dar tempo para o corpo se regenerar. E eu... Eu... Nesse tempo de regeneração. Eu prefiro errar para mais do que para menos. Se você treina e não dá tempo para o corpo regenerar. Você está jogando... Esforço fora. Né? Você... Quer ficar grande. Quer aumentar. Mas você não deixa o teu corpo crescer. Você vai lá e já treina em cima. Sendo que o corpo ainda podia ter aproveitado mais o tempo do descanso né? Agora as alterações feitas na captura. Não. Deixa eu ver aqui. Beleza. Agora eu vou fazer aqui. Essa tela aqui do... Prozenar com o chat. Eita. Vou esconder essa tela aqui. Então o que que eu preciso? São esses elementos né? Na verdade eu vou precisar tirar um print dos dois. Porque... Eu vou ter aquele cansaço. Cara, depende. Sexta-feira passada eu fiz um treino de duas horas e meia. Que eu fiz um full body. É... No sábado e domingo eu estava bem esgotadão assim. Descansei bastante. Comi mais até. Já senti assim essa sensação. Mas sempre quando eu treino mais um grupo muscular né? Quando eu treino um grupo muscular só não chega a ficar assim. Tipo ontem eu treinei só peito. Arregacei o peito. Quando eu deitei assim parecia que estava... Hoje já está bem dolorido já. É... Mas não chega a perder disposição né? Só que hoje eu não treino musculação. Eu vou treinar musculação de novo só sexta-feira né? Então... Vai dar para descansar bem. Tudo que tiver que regenerar do peito aí vai regenerar. O pessoal pensa assim. Ah, o peito está descansando. Eu vou treinar costas na terça. Para dar tempo do peito descansar. Só que o peito está se regenerando. A partir do momento que você treinou costas. As costas vão começar a se regenerar. E a tua quantidade de síndice proteica não vai aumentar. Então se você tem 100 de síndice proteica. Você treinou o peito. Esses 100 vão ser gastos para regenerar o peito. E fazer a manutenção do resto do corpo. Aí você vai lá treinar no dia seguinte. É... Costas. As costas vão ter que usar esses mesmos 100. E o peito ainda não terminou de regenerar. Então... O peito vai continuar se regenerando. E as costas vão começar a usar os mesmos recursos. Aí na quarta. Talvez o peito ainda nem tivesse terminado 100% de regenerar. As costas também não. E você já joga um treino de perna em cima. Aí você vai ter que distribuir. Teu potencial de reconstrução muscular. Com... O peito. Costas. E a perna. Aí na quinta você vai lá e treina ombro. Aí tua perna está se regenerando. Teu peito está finalizando a regeneração. Mas ele já não regenerou tudo que tinha que regenerar. Porque ele teve que distribuir. Teve que dividir aquele potencial de reconstrução. Com as costas. Com as pernas. Entendeu? Então... Por isso que eu estou dando esses dias de descanso. Treinando duas vezes por semana. Pensando nisso. Nesses dias eu faço cardio. Mas não treino. Para ver se o músculo consegue extrair todo o potencial de reconstrução muscular. Que meu organismo natural. Tem a capacidade de dar. O Fred é o único canal que você assiste. É... O Fred é bem legal. Ele tem aquela visão old school e tal. Eu gosto de pegar tudo de positivo. Que cada um tem. Eu gosto do canal do Gorgonoid. Pelo jeito que ele passa as informações sobre nutrição e tal. Não curto muito o vlog. Todos esses caras estão partindo para os vlogs. Porque na verdade não tem para onde ir. Né? Os caras explicam sobre o whey. Creatina, abomina, germogênico. E daí chega um ponto que você vai falar do que? Não tem mais. As pessoas ficam esperando aquela novidade. Aquele segredo que nunca vai chegar. Porque não tem mais o que fazer. É... O ser humano sempre espera aquela fórmula mágica, né? Que não vai vir. É triste. Aí os caras começam a fazer vlog, né? É... Eu acho legal, assim... Quando é vlog relacionado a projeto... Treino, assim... Tipo... Estratégias e tal. Eu acho bacana. Agora quando é mais... Vida pessoal, assim... Eu não... Sei lá. Depende muito do que o cara está fazendo, né? Coisa que eu gosto de saber é que está dando certo as coisas para a pessoa, né? Fico feliz de ver... Quando os projetos que as pessoas se propõem a fazer dão certo, assim... Porque... De coisa ruim no mundo já basta o jornal, né? Então... Quando você vai ver alguém fazendo uma coisa que seja... Seja algo positivo... Né? É... É... Sempre é... É bacana... Ver, assim, tipo... Caras lá fazendo um projeto novo e o negócio vai dar certo e... Isso aí é joia. Meu, acho que eu vou pegar isso aqui. Duplicar. Eu vou só aumentar aqui, ó. Vamos ver o estilo Toguro, Atriz. É, cara... Eu não sei. O Toguro, ele pega mais a linha da... Pega mais a linha, assim, do... Do meio, né? Que tem cara que curte musculação, mas ele não quer... Igual aquele fãzaço de futebol que... Que não treina igual um jogador, né? Tipo... O cara ama assistir jogo, o cara gosta de estar no meio ali, gosta de jogar... Mas ele não quer ter o... O preparo de um jogador profissional. O Toguro entra nessa, né? Ele nunca vai... Ser um atleta, tipo... Ele não... Não nasceu... Tipo, o cara não gosta disso. Dá pra ver que ele gosta do... Do mundo da musculação, né? É... Academia... Gosta de estar entre os caras, gosta de conhecer os caras. É isso que ele curte, né? Mas ele não quer treinar, ele não quer se sacrificar... Pra ser um atleta, pra ter um shape, né? Ele é mais um espectador. Só que a função dele no meio é muito importante, né? Porque o quanto que ele divulga o esporte, né? E tudo... O quanto de gente que começou a treinar, às vezes, por causa dele, né? Então, cada um tem a sua... As pessoas têm que entender que o que faz... O que gera renda... Para as empresas que patrocinam os atletas, não são os atletas. Os atletas só geram gasto para as empresas. Qualquer empresa é assim. É... Qualquer empresa... Lucra em cima dos amadores. Não lucra em cima dos atletas, dos profissionais. Seja a música... Por exemplo, você tem uma empresa lá de música. Você acha que quem sustenta aquela empresa são os músicos profissionais? Sendo que a maioria dos músicos profissionais que tem contato com os instrumentos ali, às vezes, é ela mesmo que dá o instrumento para o cara. Quem sustenta a empresa é o cara... O amador lá, que o cara vai comprar uma guitarra para treinar em casa. O cara nunca vai ser músico, mas ele compra. Tem um monte de gente assim. Mas graças a essas pessoas que são entusiastas, você tem o suporte financeiro para a empresa patrocinar os caras que inspiram. Porque a função de um cara que está no topo é inspirar. Tipo assim, se não tivesse lá o... Eu nunca quero ser um Mr. Olympia, por exemplo. Não tenho o mínimo... Mínima vontade. Tipo, eu não acho nem legal aquele shape gigante daquele jeito assim. Eu acho impressionante, mas não gostaria de ter um shape daquele. É... Eu acho que deve ser incômodo você ficar muito pesado, você... É... Meu, as pernas gigantes daquele tamanho, você não tem roupa para vestir. Do tamanho que eu estou, que é um tamanho assim que hoje em dia é considerado nada, né? Perto do padrão que os caras chegam. É... Já... Já fica mais difícil de você vestir roupa. Tipo, às vezes roupa social já fica diferente. É... Até agora que eu estou bem mais magro, não. Mas se você aumenta um pouco, já fica meio estranho, né? Então... Mas os caras... Eles tomam a dianteira, né? Eles vão lá ser os desbravadores lá que vão... E eles geram inspiração... Pro pessoal que gera o sustento. Que são os entusiastas. Os caras que... Que não estão dispostos a fazer o mesmo sacrifício com o atleta, mas... É... Eles gostam naquilo, né? Então eles vão se empenhar ali, às vezes, para... Para treinar, para... Né? Eles vão gerar o lucro. Eles vão fazer a indústria funcionar, né? Alguns aí conseguem amarrar o sapato. Pior que é, mas é... É que os caras ficam muito grandes, né, cara? É um padrão de medida, assim, fora de... É quase equivalente a um obeso, assim, né? Porque uma pessoa obesa sofre... Os caras sofrem também, né? O cara vai num... Num avião, por exemplo. Né? Imagina as poltroninhas de avião, tudo... Tudo pequeno. O cara vai... Vai sofrer. Opa. Meu, tá dando aquela vontadinha... De ir no banheiro. Tomei um monte de água aqui, meu. Ai. Tá na hora de ir no banheiro? Eu acho que tá. O bicho de gavé apertou agora. Eu quero deixar esse espaço aqui, ó. Pra eu jogar o nosso amigo... Aqui, do lado. Vou recortar ele, né? Vou recortar ele, né? Tirar esse fundo aqui. E daí ele vai ficar na lateral. Vai ficar bacana. Tudo bem. Eu vou no banheiro rapidinho. Vou colocar aqui uns anúncios pra vocês verem aqui. Quem for sub não vai ver anúncio, mas... Quem não é, vai ver. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. Estamos de volta. Aquele shape. Essa luz aqui fica bom, ó. Parece até o furinho do ombro aqui. A luz do shape. Tchau, tchau. Posterior de ombro. Ficando bom, hein? Ficando bom. Fibras e mais fibras. Nem tem fibra ainda. Iluminação de olímpia. A luz da janela é boa. Dá um... Dá um ganho, né, gente? Tudo bem. Então vamos começar a recortar esse maluco aqui. Asterizar o layer. Dupliquei ali pra não ter perdido a macaca. Acho que eu ia me ver. Fechou umas paradas aqui que tão só... Você viu, esses trabalhozinhos aqui é coisa que nada nada você perde um dia fazendo. Colocar uma cor aqui bem... Olha aí, anjos da Gura! Resgatou uma hidratação. Acabei de ir me desidratar no banheiro, o cara já manda se hidratar de novo. Mas tá bom, né? Antes de se hidratar do que desidratar. Deixa eu ver se eu usar aqui o... É, ele fica meio ruim, né? Cortar meio que manualmente mesmo. Esse desenho aqui eu fiz no papel, ele é escaneado, né? Fiz com tinta guache. Não vai dar pra usar o... Nem tudo se resolve com a varinha mágica, né? Como o fundo é branco e as bordas dele são brancas. Nem tudo se resolve com a varinha mágica. Ah, na verdade quando eu criei o canal... Respondendo ao Jonathan, né? Se manteve por anos esse trabalho com foto e perfil. Explica ele aí. Eu só tinha criado ele como um mascote mesmo pro canal, né? Eu queria ter um personagem assim pra... Pra identificar... É... O canal em si, tipo... Eu acho que um mascote... Cria uma identidade visual assim que o pessoal lembra, né? Tô querendo fazer uma versão desse personagem aqui... No estilo mais shibia assim, né? Pra... Também colocar ele... Em outras situações aqui na Twitch. Fazer ele com um controlezinho. Fazer ele com um controlezinho. Tô querendo fazer ele em 3D. Talvez eu faça ele aqui em live também pra... Pra vocês acompanharem o processo. Fazer umas animaçõezinhas, né? Depois eu tô pensando em substituir os GIFs daí de... De sub e tudo por ele daí. Acho que vai ficar bem bacana. E agora a minha notificação de sub é um Yoshi, né? Uma notificação de seguidor, por exemplo. O sub é um carinha soltando um míssel, né? Então são notificações bem... Bem aleatórias assim, né? Aí eu posso criar ele no... No Blender. E fazer uma animaçõezinha. Pra cada... Pra cada notificação. Tirar um pouco do reflexo aqui. ... Já deveria ter um PNG desse personagem, que faz tempo, né? E eu fiz essa ilustração dele depois nunca mais. Nunca mais redesenhei o personagem. Coitado. Ficou esquecido, né? Esse personagem é um ar de seriedade muito grande no teu canal. Depois pra comentar nos vídeos eu senti até medo. Ficou louco. No que que eu me inspirei? Cara, eu tentei fazer um design meio de... e de uniforme de herói. E... Só que todo feito com as letras do Will, né? W, I, L, L. Porque como era o personagem relacionado ao canal William Suarez Art, né? Mas ele tinha um backgroundzinho. Eu ia fazer ele como sendo um... um androide e tal. Um androide e tal. Ele seria feito de... Ele seria feito de... de metal. Teria um... um computador dentro desse... com a inteligência artificial e ele teria a capacidade de... esse computador teria a capacidade de... de gerar formas tridimensionais, né? A partir desse metal. Esse metal seria como se fosse um pó. Ou um metal líquido. Algo assim, né? Meio no estilo do... do T-1000. a do... Terminador do futuro. Ele teria sido criado como uma arma. Daí, como sempre... Aquela historinha clichê, né? Dá uma zica lá... Ele acaba saindo da... da empresa... sem ter o... a formatação completa e tal. Aí, de repente, lá um... sei lá, um piazinho lá. Um adolescente acha ele. Aí, começa... a usar ele e tal. Meio... Meio que seria essa o background, assim. Nada... Nada revolucionário. É... É... Agora, eu vou estar com força. É... Eu quero deixar ele mais presente aqui, né? Nos layouts aqui, pelo menos, né? É... Não, ele não tem rosto porque ele é justamente um... Ele não é uma pessoa vestida de herói, né? Ele é esse chip... Uma inteligência artificial que controla esse... Esse metal, hein? E ele fez essa forma, né? Então, ele, teoricamente, poderia mudar de forma, né? Eu ia fazer outros padrões de cores e tal. Como se fossem outras funções. Pôr ele no modo de combate e seria assim. Aí... Poderia... Ficou assim... Precisa de uma versão stealth. Aí ele muda de cor. Uma versão... É... Pra força, né? Ele pode ficar maior. Com... Com padrão de... De shape mais estilo Hulk, assim, né? Seria uma versão mais pra... Contundente, assim, né? Aí, ah... Agora precisa de uma versão mais ágil. Então, ele... Teria essas variações, assim. Como ele tem esse chip que controla esse metal em volta dele, né? Ele poderia assumir várias formas... De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Coisa com relação a história e jogo. E... Que me enche as paciências ultimamente. Por parte do público. Essa exigência de inovação e... É... Revolução nos roteiros, hein? Tudo tem que revolucionar. Tudo tem que surpreender. As pessoas não têm capacidade de aceitar uma coisa simples, mas... Tem que ser... Extremamente complexo. Tem que ser... Nossa! Tem que ser incrível. É... Umas coisas, assim, que me... Meu, por quê? Por que que tem que ser... Tão incrível. Tão... Tão complexo. Sempre que eu vejo crítica de jogo, assim... As vezes eu vou ver lá os caras... É, muito bom, não sei o quê, mas... Não deixa de ser mais do mesmo. Por que que ser mais do mesmo é ruim? Por causa desse tipo de crítica idiota... Tipo de... Crítica... Imbecil... E não tem mais jogo do Mario, por exemplo... Plataforma... É... Não tem mais jogo do Donkey Kong... Por quê? Pô... Os caras vão lá, se empenham, criam um jogo do Donkey Kong... O que que o Donkey Kong tem que ser? Tem que ser as plataformas... Cenários diferentes... Inimigozinhos... Se pula na cabeça pra matar... Tem um chefe ali pra você enfrentar... E é isso... É isso que eu quero no jogo do Donkey Kong... Eu não quero que... Que seja diferente... Aí o crítico lá... Olha eu... Como eu sou uma pessoa superior intelectualmente... Eu achei que esse jogo é muito mais do mesmo... Ô... Parabéns... Você conseguiu perceber que ele é a continuação? Daí as pessoas que seguem os críticos... Pensam... É verdade... Nossa... Ai... Como eu sou burro... Eu gostei de um negócio que é mais do mesmo... Ai... Preciso evoluir... Preciso... É... Desgostar de tudo que é mais do mesmo... Orra... Meu amigo... Sabe? Pessoa dorme todo dia... Ai... Meu dia foi ruim porque eu dormi hoje... E foi mais do mesmo... Ah... Vá pro inferno, cara... Sabe? Esse... Essa atitude assim... Do meio do entretenimento... Você vai fazer uma história aqui... Piazinho encontra o robô... Pá... Uma empresa... É... Criou o robô... Daí a empresa quer usar o robô pra... Pra... Enfim... Os militares... E o Piazinho pega o protótipo... Ele usa o robô como um herói... E daí a empresa vai atrás dele... Os caras vão falar... Ah... Esse roteiro é muito clichê... Eu quero revolução... Eu quero coisas surpreendentes... Aí... Aquele tipo de... Aqueles... Roteiristazinho... Babaca... Que querem impressionar os caras... Não... Eu sou um roteirista corajoso... O que que os caras fazem... Pra fazer um roteiro surpreendente... Os caras vão lá e matam um personagem que as pessoas gostam... Porque ele se acha muito corajoso... Ele... Não... Eu faço as pessoas gostarem desse personagem... E aí eu mato ele... Esse personagem... Pra mostrar assim... Que eu não tenho medo... De conduzir a história... Um drama... Eu quero gerar impacto... Pra mim é assim ó... Sabe criança... Quando ela... Ela quer mostrar que ela tá brava... Mas ela não tem a capacidade de raciocinar o suficiente... Pra gerar um argumento... Aí ela... Ela quer... Ela quer impactar quem tá ouvindo ela... O que que ela faz... Ela aprende um palavrão... Ela usa aquele palavrão... Aí... Toda hora que ela quer... Gerar um impacto... Que ela quer se expressar... Ela não tem capacidade de gerar uma ideia... Que... Gere o impacto que ela quer... Ela usa o palavrão... Não é assim que criança faz... Fica ali... Fica ali jogando palavrão... Toda hora... Às vezes ela usa até o mesmo palavrão... Porque ela não sabe outros né... Então isso é a falta... De capacidade da criança... Faz com que ela use o palavrão toda hora... Né... Pra... Pra... Suprir aquela... Aquela necessidade que ela tem de... De gerar um certo impacto... Numa frase... Alguma coisa assim... Ou pra... Pra ela tentar... Rebaixar alguém... Pra ela tentar colocar alguém no lugar dela... Porque ela... Ela quer se impor... O que que os roteiristas fazem... Pra tentar se impor... Eles matam o personagem... É isso... Porque pra mostrar... Toda série é assim... Você vai assistir a série... Pode ter certeza que algum personagem vai morrer... Porque a única arma que o... Que o roteirista tem... Pra não ser clichê... É matar o personagem... É a coisa mais impactante que ele vai... Que ele vai fazer... Né... Porque os caras são gênios... Eles são revolucionários... Nossa... Eu criei uma série que fez muito sucesso... E fui lá e matei o personagem que as pessoas gostavam... Pô... Você é pica, hein... Ah... Você é o monstrão mesmo, hein... Você é o... Você é o cara, hein... Ai, meu amigo... Pelo amor... Pelo amor... Entretenimento... Hoje em dia... Só me estressa, mano... Sinceramente... É triste... Mas... Fazer o que, né... Problema deles... Tô nem aí... Não sou roteirista... Mas eu me estresso, cara... Eu acho um saco esse negócio de... De que tudo tem que ser... Revolucionário... Não sei o que... Bom... A gente perde muita coisa... Igual os jogos que saem hoje em dia... As empresas ficam tentando fazer uma coisa tão incrível... Que daí nessa tentativa... Eles fazem um troço pior... Do que se eles tivessem feito algo assim... Mais pé no chão... Pá... Vamos focar na gameplay... Vamos focar em deixar a parada divertida... Não... Eles... Eles querem impressionar os críticos... Eles querem que o crítico fale que o jogo deles é revolucionário... Porque se um crítico falar que o jogo deles é mais do mesmo... Ui... Aqui as pessoas vão pensar... Sabe... Ai, cara... Nossa... Que mundo chato, né... O mundo se tornou... A classe intelectual, assim... Se tornou um troço tão chato, cara... Que... Sério... Ser considerado ignorante hoje em dia... É... É um privilégio, eu acho... Porque... Você ser considerado esclarecido por esse... Por essa classe... Pra mim... É um insulto... Sinceramente... É... As pessoas têm uma necessidade hoje em dia de ser grandiosas... De realizar grandes feitos... Mas, cara... A vida não é feita disso... Se você não sente prazer no teu dia a dia... Nas coisas simples... O que você quer com grandes feitos? Um grande feito é realizado uma vez na vida... Aí você vai ter prazer na vida por relembrar aquele feito... E o teu dia a dia... E o prazer que você tem de levantar e tomar um café da manhã... Comer as coisas simples ali do dia a dia... Você não consegue ter prazer nisso... Que prazer que você vai ter num grande feito... Então, toda a estrutura da sociedade hoje em dia é montada em cima de uma grandeza... Uma coisa assim que... Nossa... Tenso... Essa humanidade, infelizmente... Tá rumando pra um ponto de arrogância... Assim... E do... Do público geral... Que é... Que é triste... Mas... Fazer o que, né? Cada um... Cada uma... Calma lá... Salvou? Já tinha salvo o negócio... Não tinha salvo, hein? Estava comentando ontem numa live ali... Esqueci o nome do canal... Comecei a seguir agora... Eu nunca lembro o nome das pessoas... É... Aqui na Twitch... Ele estava comentando as paradas ali, né? Sobre um jogo... Tudo que é jogo que sai hoje em dia tem... Tem trocentas falas... Cara... Mas esses pseudo-intelectuais que você está falando aí... Eles são justamente os caras que... Movimentam... A linha intelectual... Geral... Né? São eles que são considerados a fonte do conhecimento... E é muita arrogância... Sabe? Eu... É estressante, cara... O negócio é meio chato, né? Por isso que eu falei... Daquelas são assim... Não me considerar melhor que os outros... Por treinar... Porque, meu... Para mim... Quando a pessoa se torna arrogante... Ela perde o valor totalmente, né? Então é meio... Meio tenso... Meio... Não sei... Eu vejo muito disso... Assim na... 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 No entretenimento... Hoje em dia, né? A coisa assim... De tentar fazer coisas grandiosas... Coisas incríveis... Tipo assim... Muito... Sabe? Os caras vão fazer tipo um filme do... Filme do Godzilla, por exemplo... Agora... O Rei dos Monstros... Pode ver... O que que você espera... Por que que você faz um filme do Godzilla, por exemplo? Por que que você cria um monstro gigante que... Que quebra coisas... Você quer ver um monstro gigante invadindo uma cidade e quebrando tudo... É isso que você espera ver... Você não quer ver drama... Você não quer ver... É... Você não quer ver a consequência... Você sabe que se você for focar, por exemplo, o filme do Godzilla... Na consequência dos danos que ele causou... Vai ter pessoas que morreram... Vai ter lá um casal que estava prestes a casar... Mas daí... O noivo... É... Entrou em coma... A esposa dele ali... A futura esposa... Acabou o casamento dela... Por causa disso... Porque o Godzilla veio lá e derrubou um pedaço de concreto na cabeça do cara... É... Vai ter o cachorrinho que morreu... Vai ter o gato do... Da... Da criança... Que é... Que ganhou o gato do pai... E o pai morreu lá de câncer... E daí aquele gato era a única ligação que ela tinha com o pai dela... Mas por causa do Godzilla... Caiu uma pedra em cima do gato também... E ele morreu... E agora... Você vai... Você vai escrever um filme de monstro gigante... Focando nisso... Porque você quer fazer as pessoas chorar... É... É isso que você quer direcionar... O... O teu filme... Sabe... Porque tudo tem que ser dramático... Não... Tem que ser real... Tem que ser real... As coisas tem que ser reais... Olha... Nós vivemos no mundo real... Daqui uns dias vamos passar jornal no cinema... Passar o da Atena no cinema... Você gosta de realismo... Nós temos o realismo que você busca... É um... Um troço chato... Cara... Que coisa chata... Esses roteiristas saem lá... Sei lá... Se formam nas universidades... E eles acham que eles são assim... Tipo a luz do mundo... Tá ligado? Eles vão iluminar a humanidade... Aí eles tem que ser dramático... Vou colocar drama... Vou colocar paixão... Vou colocar tudo no filme do Godzilla... E daí em vez de você ver o Godzilla pulando... E nadando... E fazendo coisas ali... Não... Você tem que ver... A menininha... Que teve... Os pais dela estão se divorciando... O filme é do Godzilla... Você quer assistir o Godzilla... Mas daí não... Você vai ter que assistir a menininha... Que tá com os pais divorciando... Porque os caras querem... Eles não querem mostrar... O Godzilla fica lá no fundo lá... Passando lá... E a menininha corre... Foge... Vai menininha... Vai... Eu não quero mais ver o Godzilla... Eu quero ver... Eu quero ver você se salvando... Pra você... De repente... Ai... Os... Os seus pais... Vai que você consegue ficar... Ficar com seus pais... Ai... Ai... Meu Deus... Cara... Se eu for ver o filme do Godzilla... Eu não quero ver uma menininha correndo... Eu não quero ver a menininha correndo... Eu não quero ver drama... Eu não quero ver... Eu não quero... Eu não quero... Eu não quero... Se as pessoas querem... Parabéns... Você vai ver o filme do Godzilla... Porque você é fã do Tarantino... Né... O Tarantino... O Tarantino é o cara que é o monstro do cinema... Se você é fã do Tarantino... Você já tem o QI de 500 pra cima... O cara é o monstro do cinema... Ai... O fã do Tarantino resolve que ele quer se surpreender assistindo o filme do Godzilla... E os caras vão falar assim... Como nós vamos impressionar os fãs do Tarantino... Com o filme do Godzilla... Vamos colocar o drama da menininha que tem os pais se divorciando... E vamos esquecer o Godzilla... Porque é assim que o filme vai fazer sucesso... Meu amigo... Que mundo é esse? Que mundo chato? Meu Deus do céu... O que é isso, cara? Simplifica as coisas... Faz o monstro pulando lá e derrubando os prédios... E no fundo ninguém morreu... É isso que eu quero ver... A minha satisfação é falar assim... Ó... O Godzilla cuspiu um raio de fogo na cidade... Ele devastou a cidade inteira... Devastou... Limpou a cidade... Sobrou só o pó... Mas todo mundo sobreviveu... É isso que eu quero ver no cinema... Você entendeu? Não quero ver morte... Não quero ver drama... Não quero ver... Não quero ver o cachorrinho morrer... Ai... O cachorro... Coitadinho... Ai... O Godzilla... Eu vim no cinema pra ver o Godzilla... Mas eu sou um monstro... Ai... Eu não queria ver... Eu sou pior que o Godzilla... Porque... Na minha ânsia de ver o monstro gigante quebrando coisas... Eu esqueci que ele... O cachorrinho poderia ter morrido... Oh meu Deus... Ai... Você vai no cinema pra chorar no filme do Godzilla... É isso... O filme do Hulk é a mesma coisa... O filminho que eu tenho nojo... É aquele filme do Hulk, meu amigo... Pelo amor de Deus... Aquele filme do Hulk... Que é a que tem o início aqui no Brasil... O cara... O filme inteiro... Ele fica se segurando... Pra não virar o Hulk... É assim que você vai agradar os fãs do Hulk... O fã do Hulk... Ele quer ver a tela verde... O filme inteiro, meu amigo... Ele quer ver o Hulk tomando banho... Ele quer ver o Hulk tomando café da manhã... Ele quer ver o Hulk pulando... Quebrando coisas... Quer ver o Hulk praticando esporte... Quer ver... Ele quer ver o Hulk o tempo inteiro... Eu não quero ver o Hulk chorando, cara... Eu não quero... Sabe? Meu Deus do céu... Se quer ver um filme de drama... Você vai ver Forrest Gump... Você vai ver, sei lá... O Resgate do Soldado Ryan... Você vai ver esse tipo de filme... Que você sabe que você vai ver drama... Você vai ver lá... Vida real... O cara tem a mão trêmula... Por causa da ansiedade... A ansiedade da guerra... Agora os caras vão fazer filme de personagem... Mas se... Não... Precisamos... É... Colocar uma coisa mais... Dramática... Porque a sociedade humana evoluiu... Agora não pode ser mais a luta do bem contra o mal... Agora a gente precisa colocar... Colocar... É... Equilíbrio... E questões... Fazer as pessoas se depararem com questões... O que você faria nesse lugar? Você tem que escolher entre a vida da tua esposa... E a vida do teu filho... O que você faria? E eu não faria nada... Você ia correndo... Ah... Sai fora... Escolher o que? Eu morria junto... Você matava todo mundo... Aí pronto... Pfff... Ai... Pelo amor de Deus, cara... Muito chato... Nada como o Snoop Dogg... Pra dar uma... Uma aliviada no clima... Snoop Dogg... Barabarabá... Papapá... Eu vejo que vocês estão comentando... Eu me empolguei... Se você até devia... Se Godzilla é assim... Imagina as batalhas... Do Power Rangers... Pois é... Cada episódio do Power Rangers... Tinha um... Uma cidade que era destruída... Né... Era muito louco aquilo... Williams ou Ademais... Pois é, cara... Mas é verdade... Eu acho que tem coisa... Que você... Deixa eu acender a luz... Que tá ficando escuro aqui... Tem coisa que você tem que fazer... Pra ser grandioso mesmo... Assim, né... Mas tem coisa que não dá, cara... Não dá pra querer fazer grandeza... Em determinadas coisas... Um filme que eu achei legal... De batalha de monstros... É aquele... Rampage lá... Sabe... Do... Do The Rock lá... Com aquele macacão... Macacão branco... É, né... O The Rock... Filme totalmente... Despretencioso... Tipo... A ideia do filme... O que que é? É mostrar os monstros gigantes... Quebrando a cidade... Sabe... É isso... Bem... Bem de boa... O macaco não morre no final... Ele vai morrer... Mas, né... Se você não assistiu... É spoiler, né... Perdão... Mas, sabe... E o macaco tira sarro do cara... É... Tem aquela relação... Tipo... Agora não... Eles querem fazer um filme... É se eles querem fazer... Tudo é... Tudo tem que ser... Meu amigo... Ai, não... Cara... Que chato... Que mente que esses caras têm... Que mente chata... Nada pode ser simples... Dá um prato de feijão com arroz... Pro cara... O cara... Nossa... Essa comida é muito simples... Eu não consigo comer uma comida simples... Eu preciso de algo... Revolucionário... Eu quero revolução... Eu quero coisas revolucionárias... Ai, meu amigo... Não... Aprenda a comer o feijão com arroz... E pronto... Não precisa revolucionar nada... Que mundo chato, né... Eu só... Eu... Eu tô ficando velho mesmo... Porque... Ai... Pelo amor de Deus... Coisa chata... Mas é a vida... É a vida... Faz parte... Tudo... Tudo passa... Mas tudo passa... Tudo passa... Vou colocar aqui... No normal... Vou colocar uma adjustment aqui... Um pouquinho mais... Vou colocar aqui um... Drop shadow... Drop shadow... Um pouquinho mais... 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 Chaco vence no final. Ah, a verdade é esse do Hulk, né? Ah, meu Deus, o cara se transforma durante o amor. Ah, meu Deus do céu. Isso é tenso, cara. Ai, como é tenso esse negócio. Eu gostei do primeiro filme do Hulk, aquele de 2003. Aquele que o Hulk parece que é feito de chiclete. O CG ficou ruim. Mas é aquilo que eu quero ver no filme do Hulk. Eu quero ver ele sair pulando, brigando. Ele briga com os cachorros. Ele fica meio brabo. Ele vai lá no meio daquela base militar e quebra tudo e sai pulando. Entendeu? É isso que eu quero ver. É um filme leve. Assim, o Hulk sai louquendo. Agora os caras querem fazer uma coisa muito dramática. Eles querem que você pense. Mas e se fosse você? Se fosse você que fosse o Hulk, você ia gostar? Você ia gostar do seu Hulk? Você não ia poder amar? Você não ia poder ser feliz? Meu Deus, você tem que se colocar no lugar do Hulk. Ah, mas tem que me colocar no lugar de todo mundo. É muita empatia, né? É muita empatia. Os caras têm que se colocar no meu lugar vendo esse filme. Você que é diretor de cinema, se coloque no meu lugar. Você acha que eu vou gostar de ver o filme daquele jeito? Não. Ai, ai. Eu gosto daqueles antigos do Lou Ferrino. Pois é. Uma coisa mais impressionante que o Hulk fazia era erguer um carro, né? Segurava o carro assim. Ai, ai. Mas é tenso. É complicado. Tipo, todo filme, se você for pegar ele por um lado muito realista, é igual Vingadores, né? Os caras têm aquelas batalhas lá absurdas, né? Na cidade, louqueando e tudo bem louco e tal. É óbvio que alguém vai morrer. Aí os caras já focaram lá no Guerra Civil na mulher que perdeu o filho. É só ela. Só um filho que se perdeu. Os outros que se perderam não precisam mostrar, né? Porque você só precisa do drama. Então você descarta lá os outros milhares que morreram e você pega um só. Aquele é o problema. Os outros não. Então, o roteirista, ele manipula as paradas ali. Não precisamos fazer algo grandioso. Então eu vou fazer as pessoas focarem só nisso aqui. Ué. Pare, né? Você vai ver filme de heróis e você quer ver uma briguinha ali, os heróis voando. Outra coisa que me irrita também é o lance das explicações. Não, porque tudo tem que ter uma explicação incrível. É, origem. Mas e a origem? Ah, não. Se não tiver uma origem incrível... Ah, eu não aceito. Porque a origem... Tem que ter origem. Ai. É complicado. Origens incríveis. O filme que eu curti, assim que é bem desapegado também que é. Descompromissado, né? Aquele bem antigão, O Ataque dos Vermes Malditos. Não sei se vocês lembram. O primeiro filme. O Ataque dos Vermes Malditos. Aquele filme é muito descompromissado. Tipo, eles discutem durante o filme e falam assim... Mas de onde que eles podem ter vindo? E ninguém explica. Ninguém explica de onde que veio aquele verme lá. Mas o filme... Meu. O filme transcorre do mesmo jeito. Porque... Você... Não. Vamos fazer um filme que tem um monstro. Ah, não. A gente tem que dar um jeito de encaixar esse monstro... Uma premissa plausível. Tem que ter uma premissa plausível. Então, senão não vamos fazer. Nós temos recursos para fazer efeitos visuais incríveis. E a gente tem que ter uma premissa. A gente não tem liberdade. Hoje em dia, a coisa mais importante do ser humano é a liberdade. Aí os caras se prendem num monte de coisa inútil. Porque eu não sei se vocês já perceberam isso. Mas o que torna um filme bom... Não é só a história. São os acontecimentos. É o roteiro do filme que torna um filme bom. Às vezes a premissa da história pode ser uma história ridícula. Uma história simples. Mas os eventos que acontecem ali... Ou os personagens tornam a história legal. É igual, por exemplo... O desenho do Aladdin da Disney. O personagem que eu mais gosto do desenho do Aladdin... É o Iago. Aquele papagaio vermelho. Tipo... Se aquele desenho do Aladdin não tivesse o Iago... E o gênio, né? O Aladdin... Se exploda o Aladdin. Entendeu? O que eu quero com o Aladdin? Um ladrão... Ladrão... Lalau... Eu não sou mal... Blá, 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 blá... A princesa... Ai, libertem ele. Nome da princesa... A princesa Jasmine... Ai... Eu sou uma princesa... Tipo... Meu... Legal... Personagem legal... Mas os personagens que fazem sucesso mesmo... Os que são legais... É... O Iago... E o gênio... E o macaco... O macaco também é bom... Né? Mas o macaco não se expressa tanto... Então assim... Não adianta você ficar perdendo tempo em criar uma história ultra revolucionária... Uma história com todos os pontinhos amarrados... Se você não tiver bons personagens... Se você não tiver bons personagens... E não tiver bons... Boas cenas... Na... Na... Porque as pessoas vão ver... Os personagens e as cenas... É isso que tá acontecendo com os jogos agora... Eles tentam fazer uma história... Bem amarrada com detalhes... E sai de quests... Não sei o que... Só que eles esquecem que o que a pessoa vai jogar é a gameplay... É a gameplay... Né? O jogo é a gameplay... O filme também... O filme é acontecimentos... Você vê coisas acontecendo... Então... As pessoas se perderam por um lado... Tudo isso por quê? Por causa da crítica exagerada dos caras... Porque se for uma história simples... O crítico vai falar... Hum... Isso é muito mais do mesmo... Eu não me senti surpreso... Eu queria ser surpreendido... Não me surpreendi... Aí... Não, vamos fazer um filme pra impressionar a crítica... Porque... Nosso último filme foi muito mais do mesmo... Nossa... Que chato... Meu Deus... Tá louco... Parem de ser chato... De chato já basta eu... Esse lance do mais do mesmo aí... Olha aí... O que que é melhor? Você vai num restaurante... Comer... Você tem o teu prato favorito... Aquele prato que você... Você ama... Tipo uma pizza assim... Simplona... Pizza de calabresa... Ou pizza de quatro queijos lá... Simples... Delícia... Você come assim... Você... Meu... Eu podia comer... 50kg de pizza aqui... Que eu ia ficar satisfeito... Ou você chegar no restaurante... E o cara fala pra você... Ó... Eu tenho um prato... Novo... Revolucionário... O que que você acha? Você quer sair daqui... Surpreendido hoje... Você... Ah... Eu quero... Eu quero... Eu quero ser... Eu quero que você me impressione... Me impressione... Me surpreenda... Aí ele te dá um prato que tem gosto... De sabão... É um lixo... Mas é revolucionário... Aí você... Nossa... O prato que eu comi... Me surpreendeu... Foi revolucionário... Nossa... Quebrou todos os paradigmas... Meu Deus... Ele não tinha tempero... Não tinha nutrientes... Ele não tinha textura... Era... Era revolucionário... O alimento mais revolucionário que eu já comi... Vou voltar aqui na próxima vez... Esperando ser surpreendido de novo... Com um prato ainda mais revolucionário... Oh... Oh... Pra que, meu amigo? Pra que se surpreender com coisa ruim? E ainda tentar provar... Opa... Não faça isso... Ainda tentar provar que o troço é bom? Não... Porque é bom... Porque é revolucionário... Surpreendente... Mas eu fico louco... Com essas coisas... O livro... Uai... A raça humana é complicada... Você perderam no caminho... Coitado... Erraram na curva... Estavam fazendo a curva lá... E... Deu algum problema... Alguém errou... É ou não é? Eu acho que aconteceu isso... Não sei se eu ajeito... Será que eu deixo isso mesmo? Estou me sentindo tentado... A descer desse jeito mesmo... O louco... O louco... Meu amigo... Deixa eu ver, vamos mover isso aqui pra cá, tentar fazer uma moldura revolucionária aqui, não quero fazer mais do mesmo, né, o Anjos da Gura com a nossa figurinha, a única origem que eu vi valer a pena foi a do Máscara, os caras pegavam o bodybuilder e chamavam pra atuar como Hulk e tá louco de bão, né, pois é. Mas assim, eu acho que tem espaço pra tudo, o erro pra mim é você tentar transformar um negócio que não precisa em algo revolucionário, esse que é o que enche o saco pra mim, tipo um jogo, é, lance de pegar e fazer, não, é, um jogo de plataforma tem, não pode ser mais do mesmo, como que não pode ser mais do mesmo, o jogo é, é super simples, tem que ser mais do mesmo, a pessoa que busca um jogo de plataforma tá buscando mais do mesmo, lá que é mais do mesmo. Ah, é. Nesse caso aqui eu vou ter que colocar uma, uma cor aqui de fundo, eu vou usar de fundo aqui, meu, tem uma cor escura, né, vou colocar preto, ou quase preto, olha só, tem que terminar de apagar aqui a parte de cima e apagar aqui a parte de cima. Tá uns incômodos, hein. Tá uns incômodos, hein. Lembra que a escultura colocaram uma privada, ah, pois é, né, tem a arte. Tem que ser gente que nunca passou fome na vida, né, cara, pessoa que, sei lá, é, vive numa bolha, né, os caras querem mexer no que tá quieto, tá ligado? É, tá nisso, desconstruir a arte, precisamos desconstruir, a arte tá construída, pra quê? Vamos desconstruir a arte, pra que ficar sempre aquele, aquela mesmice, né, aquela mesmice, se precisamos reconstruir, blá 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 blá, ai, bagulha louco. O pior é as pessoas tentando se convencer que o troço é bom, né? Esse que é o problema O problema é esse É, acho que vai ficar legalzinho Pra quando for responder o chat usar essa tela aqui Esse bagulho aqui ficou meio embaçado agora, tem que dar uma uma reguaribada, né? Seria legal colocar um um arvelay aqui Essa textura ali de hexágono foi eu mesmo que fiz não tá muito boa, mas... Diminui ela Ela já engana Deixa eu ver o que o pessoal tá fazendo aqui Ai, meu Deus, aquela privada ali naquele pedaço de cocô foi um sinal de uma crítica ao sofrimento das tartarugas no Ártico É mais fácil desconstruir a arte do que estudar ela Isso é verdade Os caras vão estudar? Não, vamos dizer que os que estudam são burros E daí... É igual o pessoal, né? Falar que... Não! Precisamos mudar os padrões de beleza, né? Tipo assim, quem treina por exemplo, quem quer ter shape tá estabelecendo um padrão de beleza Tá forçando as outras pessoas a querer a ter esse padrão como se alguém fosse obrigado, né? Ó, sai com umas histórias aqui, ó, hein Complicado E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E aí, até que tá ficando bonitão, ó. É revolucionário? Não. Mas tá bom, né? Aí, tá muito... Muito clichê. Clichê esse... Layout. Tem que ser um layout mais revolucionário. Precisamos de um layout mais revolucionário. Isso. Não critica os meus riscos aleatórios. Tá louco? Só tem pessoas retrógradas nesse chat aí. Seu bando de retrógrados. Mas é tenso. É triste porque essa necessidade de grandeza... Acaba com a vida das pessoas. Porque, tipo assim... As pessoas... Elas crescem com uma necessidade de realizar algo grandioso. E a maioria das pessoas não consegue fazer algo grandioso. Assim, tipo assim, memorável. Que vai... Uma grande descoberta que vai mudar. Mas isso é incutido na mente das pessoas. Não é que você tem que... Não. Você tem que realizar grandes objetivos. Não sei o quê. Nada contra a pessoa ter objetivo. Eu acho legal. Eu acho que tem que ter. Mas... Fazer aquilo... Aceitando a possibilidade daquilo não dar certo. Eu gosto de fazer as coisas como se fosse impossível. Se eu não conseguir... Não tem problema. Né? Mas eu vou continuar tentando. Agora, o ruim é quando o cara faz as coisas pensando assim... Não. A minha vida depende disso. Se eu não realizar esse sonho aqui... A minha vida acabou. Ah, não. Eu tenho que fazer isso aqui... Porque senão eu vou morrer. Meu. E se você não conseguir? E se você tiver um revés? Alguma coisa? Sei lá. Você sofreu um acidente. Tua vida acabou por causa disso? Você não vai poder ser feliz porque você não conseguiu realizar uma meta? Você não... Tua vida não depende da meta. Entendeu? Então... Não precisa ser assim. As pessoas se impõem uma necessidade de grandeza. De ser alguma coisa tão grande. Que daí a pessoa vai entrar em depressão. Porque não vai conseguir realizar. Vai começar a avaliar a própria vida como um fracasso. Vai com... Sabe? Tipo... Pô... Veja as coisas que você já tem. Sinta prazer em levantar. Tomar o café da manhã. Se trabalha num emprego simples. Beleza. É um emprego que te dá capacidade de você sobreviver. Pagar tuas contas e tal. Faz... Fazer o quê? Né? Vai ser infeliz por causa disso? Tem que aprender a achar a felicidade naquilo que você faz. Porque senão fica sempre aquela coisa assim, tipo... Aquela pressão pra... Nossa, realizar algo. Preciso ter um carro bom. Preciso ter uma... Bem... Uma vida bem sucedida pra ser feliz. Porque senão... Meu... Se o cara não aprendeu a ser feliz com coisa simples... Vai conseguir ser feliz com coisa... Um monte de coisa. Não vai. E essa mentalidade se reflete na... Na cultura do entretenimento, né? Essa ligação que eu tô fazendo é que parece que às vezes não tem nada a ver. Mas... A pessoa vai lá jogar um videogame. Ela não aceita o fato do jogo ser simples. Porque ela tem que jogar algo... Complexo, revolucionário. Não, porque isso aqui é mais o mesmo. Não é porque esses detalhezinhos... O personagem não mexe a boca quando fala... Blá, blá, blá. Umas coisas assim que... E é complicado. Fazer assim que fica mais fácil, né? Não, não... Mas.. Não... Não... Não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer um grupo. Vou colocar aqui, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, mas eu sou um retrógrado mesmo. sangue já. Começando a ficar meio... Hoje é dia de carbo baixo eu comi uma banana, cara. Até agora. Meu carbo foi uma banana. O legal dessa iluminação aqui é ver os efeitos do subsurface. Tá vendo aqui o contorno quente da parte onde a luz entra e ilumina a pele por dentro para fazer a transição onde a luz não tá atingindo. Muito legal, hein? Ó, a borda do nariz aqui. São áreas onde a luz tá iluminando o material por dentro e ilumina a parte que não tá, a superfície não tá recebendo luz, mas a subsuperfície tá iluminando de dentro pra fora. Por isso que faz essa transição aqui, ó, de um tom mais quente pra parte de sombra, de fato, a outra parte que não tá sendo atingida pela luz. Ó, isso aqui acontece na ponta dos dedos, ó. A luz de rebatimento aqui mais quente também, né, que é outro efeito. Luz indireta, luz global, chame como quiser. Ó, luz global. Ponto de luz aqui. Só que a câmera já dá pra estudar um monte de coisa. Chegar no nível do... Eu vou poder sentir quando tá sem reserva de açúcar. Mas... Mas faça uma dieta de carbo baixo pra você ver, você vai começar... Você vai conseguir sentir. Você vai perceber quando está com o açúcar baixo. É que, na verdade, isso que eu faço não é uma dieta low carb, né? Não dá pra confundir... Com dieta low carb. É simplesmente... É... A gente não tem de onde tirar, né? Gordura... Não dá pra baixar muito. Porque é essencial. Você precisa de gordura, principalmente por causa da parte hormonal. E... Proteína, por causa da... A proteína é o que constrói os tecidos do corpo. Não só o tecido muscular, como todos os tecidos. Então, o carboidrato é o... É o macronutriente mais dispensável que tem. Ele é o mais... Assim, se você... Ficar sem, você não vai morrer. Então, você tira... Desse macronutriente. Chegou, é? A Ju chegou. Fazer comida pra nós. E aí, pessoal, meu... Hã? Pois é, não precisa, né? Comer por aqui. É... Pessoal do Prime, quem tiver Prime e quiser dar aquele... Aquele sub pra nós. Seu nominho vai aparecer ali, ó. Bom, mas eu curti a telinha. Ficou bacana. A minha textura ali enganou bem. Vou dar uma olhada aqui, ó. Olha que bonitão que ficou. Parece um Streamer Pro, né? Fala sério. Agora sim, meu, tá? Ó. Telinha aqui. Não, no Photoshop, né? Vai ser assim. Telas de pintura. Gameplayzinha. Outra gameplay. Outra gameplay aqui. Outra gameplay aqui. Outra gameplay aqui. Então tem de tudo lado. Tchum. 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 Faltou uma embaixo, né? Na verdade. Aqui... Faltou ter uma tela aqui embaixo. Seria a mesma da de pintura? Só que sem o artístico aqui, né? Olhando minhas definição. Ó como é que quando a gente seca, a gente seca em tudo, ó. O antebraço, como é que tá? Até a mão fica mais seca, mano. Ó as definição ali ali. Louco. Olha isso. Ó que legal, assim. O nome desse músculo aqui tem um nome bem esquisito. Se não me engano é Anko. Não é Ankonio. Não lembro. Desenhista quando vê sombras assim, fica bem louco, né? Ainda mais quando é você que tá na... Peitorel. Ó o peitorel, meu. O negócio fica bruto. Parece que tá melhor que realmente tá. Dá pra dizer que usa uns esteroides, né? Dá pra dizer que usa. Ou não dá? Dá pra dizer. Quem vê, pensa. Ah, eu vou só duplicar esse daqui. Ah, eu vou só duplicar esse daqui. Daí eu só pego e venho aqui no Webcam. O layout... E... E os subs aqui. E desço. Ah, saiu. E aí vai ficar... E aí vai ficar... Ah, agora sim. Gameplay aqui. Gameplay aqui. Gameplay aqui. Gameplay aqui. Gameplay aqui. Em todas as posições. Tum, 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 tum. Aí aqui tem uma artística. Porque são lives de pintura. Muito bem. Responder o chat agora. Agora vai dar prazer de pôr a câmera aqui pra responder o chat, hein? Olha só. Além de eu estar lindo, maravilhoso. Olha que tia bonita. Uou. Definido, ó. Definições. Ainda com esse console aqui em volta, meu amigo. Ficou show. Não porque foi eu que fiz, né? Resgatar um alongamento. Mas eu falei que ia o dia. Se eu não tivesse aberto a live. E ficasse esperando terminar. Pra fazer essa... Sempre tem que dar uma conferida no shape. Mas olha esse peitoral, cara. Nunca pensei que ia conseguir fazer o miolo do peito. Ficar com esse aspecto. Ainda dá pra melhorar, claro. Mas... Tá bem melhor. Aqui, em mim, era reto. Tipo... Tinha um buraco aqui no meio. Era triste. Agora tá marcando. Ficando risquinho, né? Ficando bem bom. O ombro também tá começando a marcar mais linha. Ficando bom. Bacana? Bacana não. Aqui que eu preciso perder mais gordura. Essa gordura que só vai sair nos finalmente, né? Tem que secar mesmo, pá. Pra perder ali. Pra inaugurar, ó. Double biceps. Novo layout. Novo layout. Ó. Inaugurar o novo layout. Eu curti a... Essa câmera pega bem a iluminação. Estudar o shader da pele aqui, ó. Olha só a sombra na mão ali. Meu, mas eu tô... Tô meio seco mesmo. Olha a minha mão como é que tá, cara. A gente perde gordura em tudo, ó. As... As extremidades. Ó, dá pra ver os tendões aqui, ó. Meu, chão. Olha isso. Pra estudar anatomia, tá bom. Meu amigo, olha só. Dá pra ver... Que eu ainda sou branco. Fica quase transparente. Tipo, não toma sol. Desgraça. Eu preciso urgente tomar sol, meu amigo. Pessoa translúcida. De... 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 De pálida aqui, né? Tá louco. Pô, mas ficou bem legal, hein? Eu curti. Gostei. Achei que ficou top esse layoutzinho. O que vocês acharam aí, pessoal? Valeu a pena, né? Gastar um tempinho pra fazer esse layout. O negócio ficou... A mão sem gordura não me surpreende. É muito mais do mesmo. Tá certo. Agora, o certo era fazer uma tela aqui pra... Tipo, já volto. Só que a tela do já volto pode ser parecida com essa. Mais do mesmo, né? Acho que eu vou usar essa mesma tela aqui. Deixa eu ver uma... Uma plaquinha de banheiro aqui. Assim, foi o símbolo do bonequinho fazendo xixi. Tá legal? Acho que vai ficar legal. Deixa eu ver. E... 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 não fui eu não fui eu quando saísse esse som de alerta tinha que passar um filtro verde ia ficar massa valeu aí João por soltar um desse pra nós ai ai vamos ver uns modelos aqui vamos ver vamos fazer assim cobrei um novo 3x3 vamos fazer o bonequinho aqui eu quero que seja meio tipo não mas acho que vou fazer diferente vou cancelar aqui aqui eu quero que E... Como é tipo placa, né? Tem que ser uma parada mais assim Fazer o simbolozinho do vaso Vamos lá, pessoal A gente vai fazer uma parada ficar bom aqui Não curto desenhar com essa caneta aqui, mas E... Uuut Ué Nossa, fazer desenho com esse troço aqui Meu Deus Queria que ficasse bem com esse aspecto de Desenho meio vetor Assim Isso vai dar Vai dar não Isso vai dar Eu não posso editar essa linha aqui E aí E aí Já não tem opção de De aumentar a linha Ah, Photoshop não seja chato Ó, não consigo editar Já que eu não manjo Como é que usa essa parada aqui Porcaria Vai fora Vai fora Fazer desenho com esse aspecto aqui Só na caneta É bem chato Toma uma olhada aqui O chat tá Tando tudo quieto Ah, eu esqueci que eu deixei minha tela aqui Deixa eu Voltar pra tela de pintura Ó, ninguém me avisa Tá tão bonito o layout ali Pra ver que os caras ficaram hipnotizados Vou tentar editar a curva no Liquify Vai pro ver Vai pro ver Vai pro ver Não é a opção mais certa né, mas é uma opção. Não é o mais certo. Daí vai ver, vai ficar uma porcaria, o negócio nem vou usar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O bonequinho vai estar diferenciado aqui. O bonequinho vai estar diferenciado meu amigo. Vocês acham que eu vou fazer um boneco normal? Vocês acharam mesmo? Eu acho que é um quadradinho que eu posso fazer. Eu acho que é um quadradinho. É difícil mexer nesse negócio, hein? Os traços de Snap aqui é... Pronto. O quadradinho foi de boa. 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 Diga. Você é... Sabe quem criou o design... Cara não faço ideia. Design dessas placas de sinalização. não sei quem foi o primeiro que veio com essa ideia funciona bem é um design que comunica bem a ideia é ser o mais simples possível transmitir realmente a ideia não é para ser bonito ou feio é interessante como o nosso cérebro tem capacidade de associar símbolos a coisas que a gente conhece porque isso aqui não é um ser humano isso aqui é uma forma esquisita mas nós associamos e entendemos que é um bonequinho humanoide que representa uma pessoa ah tá jogar aqui para cima aumentar aqui o size uma cidade 100% o Música Música Esse Align aqui, eu consigo editar ela Música Por que essa linha não aplica? Vai ser... Música Ó, a linha não... Não sei por que raios, deixa eu ver Ah, tá aqui Ah, entendi Ué Ué Não era pra ser uma linha, essa desgraça? Música 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 Vai entender esse troço, hein Música 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 Pegar a caneta pra... Ixi, mas aí é tenso Meu amigo Dificuldade Música Pede pro bagulho fazer uma linha, ele faz um... Música Música Senhor... Como eu odeio mexer com isso aqui Música Olha só... Ele não clica ali Música Gosto chato, hein Música Esse é o xixi criativo Música Eu ouvi ele falar? Música 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 Assim parece que ele tá virado pra frente. Tô fazendo um xixi diferenciado. Ah, meu Deus. Ui, que bugada aquela. Vai ficar bom. Vai ficar show. Vamos rasterizar isso aqui. E vamos apagar. Aí, dá pra ver que tá indo a linha que quer ser revolucionária. Desenha coisa pra criança, aí você vê, vocês criam simbologias usadas no mundo de homem. É, na verdade, o desenho, né, faz parte do dia a dia de todo mundo, né. Tudo tem um design, né. Desde móveis, microfone. O pessoal não se liga nisso, né. Mas sempre tem que ter um design por trás de tudo que é projetado. As pessoas veem o desenho mais como hobby, distração só, né. A maioria do pessoal não lembra da aplicação prática do desenho. Eu deixo ele pequeno pra... E aí, eu deixo ele pequeno, né. E aí, eu deixo ele pequeno, né. E aí, eu deixo ele pequeno, né. Ah, agora tá me dando vontade de realmente ir no banho. Fazer o mijão ali já. Deu vontade real. E aí, eu deixo ele pequeno. E aí, eu deixo ele pequeno. Ai meu Deus, preciso ir ao banheiro. Pudor. Fala sério aí, pessoal. Vai dizer que esse nome é melhor já volta aqui. Vocês já viram? Eu já volto aqui... Eita. Vamos lá. Vamos lá. É o número 1. Ele tá com o peito estufado. Vamos lá. 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 Vou salvar, vou colocar aqui. Vou responder o chat. Vou duplicar essa cena aqui. Duplicar. Perfeito. Tá complicado aqui. Eu tenho que ir no banheiro. Mas eu quero ir no banheiro com a placa nova. Tá ficando complicado, tá ficando complicado. Eu já volto. Vou inserir uma imagem. Imagem. Adicionar fonte. Nova fonte. Procurar. Aqui. Feito. O Will já volta. Pela aqui eu não vou precisar de câmera. Olha aí ó. Vou deixar ela aqui embaixo. Pra aparecer os bagulhos aqui. Esse follower aqui eu não preciso. Ok. E. Ok. E. Também. Mover. Ok. E. Mover. Ok. E. Olha só. Que bonitinho. Ah. Mas ficou muito bom meu amigo. Aí dá gosto. E eu vou lá no banheiro. Enquanto isso. E já volto. Para vocês aí. Enquanto isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Fala aí, Yusuf! Como é que tá? Tudo tranquilo? Salve-se! Tudo animado? Estamos criando layouts aqui para nossas telas de live. Só falta um aqui. Deixar que essa começa em instantes. Tanto faz qual duplicar, né? Duplicar essa. Vamos lá, pessoal, que agora vai ficar um pouquinho escondido aqui, porque eu vou trocar a tela aqui. Dicionar aqui, imagem. Dicionar fonte. Aí vai ficar assim. Quatro horas de live para fazer essa aí, meu. Trabalhinho. Quem vê, pronto. Eu acho que eu posso tirar. Essa aqui também eu posso tirar. Ok. Essa cena que eu posso mandar para o Cucuê também. E começa em instantes. Live aqui. Essa aqui com a minha cara aqui ficou a mais bonita, né? Só até vai pegar no ombro do... Pronto. Pronto. Ficou de bola. Já volto. Ficou show. Isso aqui também eu posso... Isso aqui também eu posso... Isso aí. As cartinhas de alerta estão tudo certo. Isso aqui também eu posso tirar. Tal da intermission. Eu posso renomear aqui. Aqui. Beleza. Isso aí, meu amigo. Agora sim. Agora foi show. Agora nem pedir alongamento, mas... Alonguei. Porque o bagulho é louco, meu. Olha a definição do bíceps. Como é que está, meu? A luz aí fica meio estourada, mas... Olha a gordura embaixo do braço. Foi embora. Parecendo as... Que bradaço, chama. Redondo maior aqui. A dorsal. Embaixo do braço. Serratus que está aparecendo. Vamos fazer estudos de anatomia. E a dorsal Tá aqui A dorsal é aqui A minha dorsal não tem Difícil fazer Ganhar volume na dorsal Pra ela encher Mas tem um pouco Mas costa é uma coisa que sempre dá pra aumentar As minhas costas não é ruim Pode ser maior Mas não é Tão ruim Os oblíquos já estão Isso aqui vai dar pra ver Tá marcando aqui Dá pra afinar bastante a pele Mas já tem marcação Dos dentados O abdômen Mas ainda tem gordura A pele ainda tá grossa Dá pra afinar bastante ainda Mas eu tô fazendo lentamente Não tô fazendo projetos pra secar rápido Dá pra secar muito mais rápido Se você sofrer mais Cuidar pra não tomar strike É verdade Mas esses detectores são cabulosos Eu vi Eu vi o cara fazendo lá uma montagem Que ele fez o seguinte Por exemplo O Instagram tem um filtro que detecta mamilos femininos Daí o cara pegou Um seio assim Deixou Censurado Aí ele apaga Aí ele corta o mamilo do Dwayne Johnson Do The Rock Ele pega aquele mamilo e cola no lugar E posta o vídeo no Instagram E o Instagram não bloqueia Mas é um peito feminino Ou mamilo masculino Só que exatamente no mesmo lugar Tipo Você olha assim Parece Só que o mamilo Tem aspecto de mamilo masculino Você vê que é Que é o mamilo do Dwayne Johnson Lá né Então Tipo Não sei como que o filtro Consegue identificar O detector ali né Que é um mamilo masculino Tipo O negócio é inteligente O bagulho é louco Mesmo sendo um seio né Ele não Não retirou Porque ele Sei lá Se for por causa do mamilo Sei lá Não sei o que aconteceu Tá parecendo o Aquaman Não Mas tamo bom Pior que esses caras da Marvel Eles não são muito maiores Do que eu tô Tipo Você vai ver as medidas Dos caras lá Tipo O cara O ator do Capitão América Não tinha 45 de braço O cara tinha uns 40 Aí apurado Só que a câmera A iluminação Que dá o efeito né Essa pose Que a câmera tá aqui Não é uma pose Que favorece Quanto mais próximo Você coloca a câmera Mais ela te diminui né Então as câmeras de cinema Elas tem uma O ângulo mais fechado Aí soma esse ângulo Mais fechado Com a iluminação certa Contraste né Pra caramba ali E os caras mais secos Mais definidos né Parece que o cara é É monstro né Mas os caras não são tão grandes Não é no padrão Do fisiculturismo né Na verdade não tem como O cara ser ator E manter um shape daquele Você vê o O empenho do The Rock né Pra manter aquele nível De shape O cara Se empenha demais né Não é todo ator Que tem essa Essa meta assim De ficar gigante né Pra fazer um papel Os caras são todos Aquela mesma média assim Acho que o padrão Que eu tô Já dá pra fazer um herói Num desse filme da Marvel É só dar uma secadinha a mais Ficar um pouco mais Definido Já os efeitos ali Já Já completos Só a cara Que não tem como ajeitar né Aí Esse é o problema Dá pra ajeitar também né Os caras conseguem Mas eu não posso fazer nada Pior que Tem essa meninada agora Aqui na Twitch né Então lá Ficam em cima da Tipo uma banana De Uma banana inflável Assim né Tipo Meu E como tem gente As vezes tem 16 mil pessoas Ali na E a menina não faz nada Ali fica só Senhor Cara Tão louco Melhor não confiar Vai que o algoritmo Confunde eu com a mina Por isso que eu deixei a barba né Por isso que eu deixei Um pouco da barba Tá sem som O que a notificação Se diz Deixa eu ver Será que é porque Tá muito baixo Ou Ou não tá saindo mesmo Será que pra mim Tocou É que Isso aqui pra mim Que era pra enviar Direto o som Pra vocês Lá na live né Será que não Vou abrir o mixer Aqui Onde o alert Eu vou colocar Monitorar Enviar O alert box Também Monitorar E enviar áudio Bom Tudo tá monitorar Enviar áudio E agora Mas acho que agora vai Agora quando Chamar aqui pra mim Deixa eu ver aqui Sonde alert E aí Ouviram agora ou não Ah beleza Valeu aí por Era isso que tava faltando Então Show Belezinha meus camarada Bom mas tá show Agora tá Certinho aqui A notificação Tá Bacaníssimo Bagulhetezinho Ali As telinhas Show de bola Loguindo artística No canto Começa em estantes Show Deu um trabalhinho Mas Mas valeu a pena Segundo a outra cara Pra live Fica parecendo Um lance Mais Mais profissional Parece que é uma parada Mais Você sabe que você vai ver Um conteúdo Qualidade Mais Né Qualidade mais Mas é isso aí pessoal Acho que eu vou ficando Por aqui É Vou comer alguma coisa Senão eu vou desmaiar Daqui a pouco Obrigado a companhia Quem acompanhou o processo Espero que sirva de alguma coisa Pra vocês Pra vocês terem algumas ideias Do modo que eu usei Aqui os Lances do Photoshop O modo que eu construí As cenas De alguma forma Pode agregar Pra vocês aí E Né Se alguém for fazer Na verdade Dá pra você Até oferecer Pra canais Assim Da Twitch Né De fazer um layout Né Próprio Para os canais Tipo Ao invés do cara Comprar o layout Pronto Ele passa Pra você As informações Ali né O estilo Do canal Né As cores Que ele quer E você pode fazer O template De acordo com Quantas telas Ele quer Dá pra Até prestar serviço Tem gente que trabalha Fazendo logo Né Pra grupos E tal É Tipo O cara tem um grupo De jogo Um grupo de RPG O cara faz o logo Né Aqui na Twitch Daria pra Pra oferecer Né Esse tipo de De trabalho E acho que é isso aí Deixa eu ver Fiz tudo o que tinha que fazer Fiz Fiz tudo o que tinha que fazer Fiz tudo o que tinha que fazer Fiz Depois já volta É pessoal Acho que é isso aí Beleza Então é isso Valeu mesmo Obrigado E pela companhia De vocês Eu vou colocar Uns anúncios Aqui E Acho que é isso Tem que fazer Uma tela final Né Tipo Acabou Mais Deixa eu fazer aqui Já que tem esse texto aqui Vou colocar aqui Por hoje Tá Tá Aí Por hoje é só Pessoal Amanhã Tem mais Aí fica Show Aí fica top Aí fica uma telinha final Tá bem claro De que Acabou Ok Ok Vou clicar nessa tela aqui Ela já acabou Ela já acabou No No Aí ó não falar mal dos roteiristas revolucionários mas tem quem gosta né, tá bom o pessoal gosta, não dá nada eu que tenho gosto de véio pessoa que é mais antiga assim né já não gosta muito dessas coisas novas mas é isso aí beleza pessoal, valeu mesmo a companhia muito obrigado, voltaremos amanhã fazer os toads daquela ilustração do Mario agora que tá tudo filé quando for conversar com vocês eu mudo pra essa tela pra ler os comentários aí eu volto pra pra tela da live agora vamos desenhar aqui deixa eu responder o chat agora eu vou tudo na base do o negócio fica show meu amigo tem que ver tem que ver a questão das transmissões transições né como fazer transições e tal vai ficar show de bola livezinha ó nível pro nível problemático cheio de problems mas beleza pessoal vocês tinham show de bola muito obrigado companheiro de todos aí acompanhar todo o processo espero que eu realmente tenha ajudado tenha dado ideias pra vocês e pra quem pretende fazer live aqui na Twitch já tem aí uma ideia de como construir os templates né pra quem vai fazer live só desenhando não precisa criar todos essas visões aqui que eu fiz eu só fiz por causa dos jogos beleza pra quem desenha você acha a posição que ficar melhor com o software que você vai usar nem pra mim você pode ver que essa parte aqui ela não tem nada embaixo deixa eu apagar ela aqui ó ó então fica ali tipo uma parada inútil né é um cantinho inútil então fica a camerazinha encaixada ali filé aqui aparece os layers né nesse pedaço aqui a tela principal é show de bola ainda dá pra dar esse esse essa gratidão a mais né por mostrar o nome dos últimos seguidores os últimos é o último inscrito né o Bicuso foi o nosso último sub beleza pessoal eu vou dar um jeito de fazer sorteios pra os subs fazer sorteios aí pra quem tiver aí no canal futuramente eu vou ver com o pessoal do Artística é site que que me patrocina né tenho essa parceria faz tempo pra ver se a gente consegue fazer sorteios e materiais pra vocês beleza só que eu só vou fazer sorteio a partir do momento que tinha um número X de subs né eu ainda vou ver isso aí mas tem que ter pelo menos aí uns 20 30 subs né eu tô com 6 subs então tem que dar uma crescida no canal eu vou colocar uma meta aí de sub de de seguidores né pra gente tentar bater então se vocês puderem indicar o canal né chamar mais gente pra cá que daí a gente consegue fazer sorteios fazer essas essas promoções aí que vai beneficiar todo mundo tanto quem se inscreve quanto também quem quem só segue né só acompanha aqui beleza já vi como é que faz sorteios vai ser bem bacana fazer isso aí churibola muito obrigado mais uma vez pela companhia agora sim eu vou colocar uns anúncios aqui e eu fui e ai e ai e ai e ai e ai ai colin e ai e ai e ai Se inscreva. 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 Se inscreva.